A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Falone Máquinas, tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom frigo! O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Atenção tripulação, Goianal 2024 é na Brasil Central, direto dos estúdios no Oscar Niemeyer. 3, 2, 1, Go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, go, go! Go, go, go! 1, 2, 1 скamate– Olá pra você, boa tarde. Esse é o Goianão, chegando aqui na tela da TV Brasil Central, em parceria também com a TV Assembleia Legislativa de Goiás. Você vê agora imagens ao vivo do estádio Aile Pinheiro, o famoso estádio da Serrinha, onde daqui a pouco, às 16 horas, a bola vai rolar no maior clássico do Centro-Oeste brasileiro. Estou falando de Goiás e Vila Nova, que vão entrar em campo daqui a pouquinho, valendo a liderança dessa primeira fase do Campeonato Goiano de 2024. Você vai acompanhar tudo com esse show de imagens exclusivas, aqui na telinha da TV Brasil Central, com direito a camarote, lá nos prédios com torcida dividida, arquibancada aos poucos sendo ocupadas ali, promessa de casa cheia, ingressos esgotados para esse clássico de hoje, entre Goiás e Vila Nova. Os goleiros já estão ali, aquecendo no gramado, batendo aquela bolinha. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações ao vivo de como vem Goiás e como vem Vila Nova para esse jogão de bola. E você que acompanha a gente aqui ao vivo na Brasil Central, corre lá no canal do YouTube da TV Brasil Central. Por lá, você também acompanha o jogo com imagens exclusivas, toda a nossa transmissão. E detalhe, se inscrevendo no canal da Brasil Central e subindo a hashtag lá no chat ao vivo, eu quero a camisa do Verdão, ou eu quero a camisa do Tigrão, e hoje, eu quero a bola oficial do Goianão, você vai ganhar isso tudo aí, gente. Vamos participar desse sorteio? Então lembra, se inscreve no canal oficial do YouTube da Brasil Central, que hoje a gente bater na meta de 420 mil inscritos, serão duas camisas oficiais do Goiás e duas camisas oficiais do Vila Nova. Então espalha aí para todo mundo, para a vizinhança, para os parentes, e vamos se inscrever no canal para participar desse sorteio. Apresento agora para vocês os nossos comentaristas desse show de bola que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Boa tarde para ele, Evandro Gomes. Oi, Thaís, boa tarde para você, boa tarde, Rafael, boa tarde, Danilo, Alex, que já está pronto por ali. Um abraço à minha nobre família goiana. Hoje é aquele dia, sim, que o estádio treme, que o torcedor treme. E o jogo não é decisivo, mas ele, a partir da hora que entra em campo, ele se torna uma decisão para cada um jogador que defender a sua camisa. Então eles encaram o jogo como decisão. O jogo decide apenas quem será o líder, porque os dois vão estar entre os oito para a fase segunda do campeonato. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, Thaís Freitas. Boa tarde, Evandro Gomes, Danilo Dias. Boa tarde ao nosso querido torcedor goiano, torcedor brasileiro. É o jogo do ano, é o jogo mais esperado. Há quanto tempo nós não tínhamos Goiás e Vila, Vila e Goiás, sendo os dois primeiros colocados na tabela de classificação. O Vila vive um momento maravilhoso, o time muito encaixado e o Goiás é o último invicto. Até agora não perdeu para rigorosamente ninguém. O Vila mais encaixado, mas o Goiás joga em casa e tem um retrospecto melhor na história. Jogo equilibradíssimo. Tudo pode acontecer, como dizia o saudoso Edson Rodrigues. E como diz o Jair Ventura, inclusive nada. Boa tarde, Danilo Dias. Boa tarde, Thaís Freitas. A referência nosso, o mito, Evandro Gomes. A você, Rafael Vasconcelos, pela belíssima gestão que vem fazendo ao lado do Reginaldo Júnior, no grupo da ABC. E a você de casa, que está nos acompanhando neste momento, uma hora antes do jogo iniciar entre Goiás e Vila Nova, Vila Nova e Goiás, o jogo que mais apelo populacional envolve na nossa região centro-oeste. Sem dúvida, Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova, colocam sentimentos à flor da pele. E é assim que nós estamos aqui hoje para fazer uma bela transmissão e você de casa vai poder acompanhar cada detalhe. Muito bem, gente. Hoje nós temos um comentarista de arbitragem novo nos acompanhando aqui. Eu vou falar ao vivo com ele. É o Márcio Chagas. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo à nossa transmissão. Hoje você está por conta de analisar o nosso trio de arbitragem desse grande clássico aqui em Goiás. Boa tarde, tudo bom? Uma satisfação estar trabalhando com vocês novamente. E um clássico, né? Que requer experiência. O André Castro, para mim, foi um baita colega na época da arbitragem. Vai estar à frente hoje comandando a arbitragem. Está com bons auxiliares também. Isso facilita todas as decisões e ações durante a partida, que com certeza vai exigir bastante da arbitragem. É um clássico. Muito bem, obrigada, Márcio. A gente vai te acionando aqui ao longo da nossa transmissão. Márcio, pelo sotaque que vocês viram, é gaúcho. Foi um dos melhores hábitos da Federação Gaúcha de Futebol e comentarista também lá da rede da RBS de TV no Rio Grande do Sul. E agora será também nosso colega aqui do Apito. Bom, vamos direto ao Estádio da Serrinha ver agora imagens ao vivo do belíssimo vestiário que temos lá no Estádio Ailê Pinheiro. Como está organizada a casa dos times que vão entrar em campo daqui a pouquinho. A gente vê o mandante, o Goiás, com seu vestiário todo verde, a camisa tradicional verde. Está ali a do Tadeu Amarelinha, vestiário grande do Estádio da Serrinha. É bom a gente ver essas imagens exclusivas, né? Muita gente não conhece como é dentro de um vestiário de um estádio de futebol. As caneleiras dos jogadores com foto da família, a numeração ali do Goiás nas costas. Está aí a do Tadeu, tem toda a família na caneleira, os filhos. A gente acompanha a organização, todo o trabalho da rouparia esmeraldina para deixar todo o material organizado assim antes de um grande clássico como esse. É moda, né? Todo mundo colocar a foto da família na caneleira. Aí a chegada do time, o Sander é o primeiro a puxar a fila, entrando ali no vestiário. Os jogadores do Goiás vêm a pé da concentração até o vestiário ali do Estádio da Serrinha. Passam ali por dentro das instalações do Estádio Ailê Pinheiro e vão chegando ali, ó. Dieguinho, todo mundo vai já se organizando ali, preparando para o aquecimento daqui a pouco do Goiás em campo. Está aí o bonde do Verdão, ó o Tadeu puxando ali o capitão do time esmeraldino. Tempo parcialmente nublado, será que vamos ter chuva nesse clássico? A gente está vendo ali pelas imagens ao fundo. Goiânia está numa época bem chuvosa. Está aí os últimos a chegar, Juninho, artilheiro esmeraldino. Está aí a turma passando para o vestiário. O vestiário do Tigrão também está organizado lá na Serrinha, a Flâmula do Vila ali, a braçadeira de capitão, chinelo até do Vila. O uniforme hoje do Vila será o vermelho, clássico, rivalidade, verde e vermelho hoje em campo. Caneleira ali com foto da família também. As camisas ali do Vila penduradas dentro do vestiário da Serrinha. Todo mundo coloca a fotinha, ó, da família nas caneleiras. Cadê? Vou querer também, viu, gente? Trazer uma para cá, ó lá. Bonitinho. Bacana, show de imagens exclusivas. Você que é fã, acompanhando a camisa do Fernando aí, ó, a baia dele, como é que é organizada. O ônibus chegou, está descendo a delegação do Vila, o diretor de futebol Frontini. Está aí o técnico Igor Magalhães. Todo mundo sendo recebido ali no estádio da Serrinha. A turma passando também. Vai já trocar o material, vestir o uniforme de aquecimento e para o gramado daqui a pouquinho. Começando já os primeiros passos desse clássico aqui na tela da TV Brasil Central. Está aí, show de imagens exclusivas. Você acompanhando a chegada do ônibus colorado. Que ônibus bonito esse do Vila, né? Estacionado ali dentro da Serrinha. Fernando chegou ali, ó, com seu material na mão. Está descendo aí toda a delegação, Anderson Conceição passando. Está aí o Alisson, que trocou de lado. Voltou para o Vila. Bom, gente, vamos direto para o gramado então? Vamos acionar a nossa equipe de reportagem? Pedro Henrique Rabelo já está lá para trazer todas as novidades do Verdão. Como é que o Goiás vai para esse clássico, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os companheiros de transmissão aí nos estúdios. Estava pensando aí que, né, você acabou de falar do tempo nublado. É verdade, mas foi só você falar. Saiu um solzão aqui na Serrinha. Tempo muito agradável nesse momento para essa partida. Alguns destaques. O Goiás vai ter cinco mudanças, cinco novidades na escalação esmeraldina em relação ao jogo do meio de semana que aconteceu lá na Arena Rifértil, em Catalão. Mas daqui a pouco eu trago essa escalação porque, antes, outras novidades. O lateral esquerdo, o Cristiano, que veio do Fluminense, e o zagueiro uruguaio, Martim Rea. Esses dois jogadores foram regularizados e estarão no banco de reservas no jogo de hoje, já à disposição do técnico Zé Ricardo. E não tem como a gente deixar de falar que todos os ingressos foram vendidos. Capacidade máxima de 12 mil torcedores aqui no estádio Alê Pinheiro. Inclusive com aquele espaço que fica próximo aos vestiários aqui, que sempre é destinado à torcida do visitante. Hoje não. 100% do Goiás porque, repito, só teremos uma torcida, torcida única nesse clássico. Antes da gente falar da escalação do Goiás, vamos acompanhar nessa reportagem como, relembrar também, né, como o Verdão chega para esse clássico, o maior clássico do Centro-Oeste. Confira. O Goiás vai para o seu terceiro clássico no Goianão. O último nessa primeira fase. Isso porque o início já foi com o Derby, vencendo o Goiânia por 1x0 dentro de casa. Na segunda rodada, outro clássico. Empate 100 gols contra o Atlético no Ascioli. Mas o Goiás gosta de jogar dentro de casa. Voltou para a Serrinha e venceu o Anápolis pelo placar mínimo com esse gol de Juninho. Na sequência, fora de casa, o Goiás conseguiu voltar com 4 pontos em dois jogos. Empatou com a Aparecidense e bateu o craque no meio de semana por 2x0. Um dos gols, esse golaço de falta de Paulo Baia. Durante a semana, além da concentração para o clássico, os jogadores passaram por uma sessão de fotos oficiais do clube. Momento descontraído. Mas por ter um Goiás e Vila pela frente, também foi de muito foco. E por isso, o jogador escolhido para a coletiva foi o capitão Tadeu. Ele falou sobre o que significa o jogo de hoje. O clássico é um... Isso é clichê falar, mas é um campeonato à parte, né? Em todo lugar que há um clássico, tem uma mobilização diferente na cidade, né? E aí você pega em todos os estados aí os maiores clássicos. Aqui no nosso estado vai ser o de domingo. É o clássico de maior história e o que muda a semana, né? E muda talvez uma primeira fase toda do clube e passa pelo resultado. Então a gente está bem ciente disso. Estamos bem focados e concentrados. E a gente sabe que o clássico vai além da estratégia, né? Vai parte muito do que está dentro de cada atleta. Daquele algo a mais, daquela disposição a mais. Porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. E domingo a gente vai trabalhar o tempo inteiro para que esses detalhezinhos estejam ao nosso favor e a gente consiga uma grande vitória. Goleiro Tadeu e o domingo tão esperado pelo goleiro Esmeraldino chegou, é hoje e daqui a pouco. Uma curiosidade, Thaís. Antes da escalação, quando os goleiros do Vila Nova entraram aqui para iniciar o trabalho de aquecimento, o torcedor do Goiás não perdeu a oportunidade e gritou o nome do time ABC, que venceu o Vila Nova no ano passado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, vamos à escalação. Goiás com o goleiro Tadeu. Repito, cinco novidades. Na direita, o Everton. Dupla de zaga, Ian Souto e Edu. Na lateral esquerda, a primeira mudança. Sander será o titular. Lá em Catalão, foi o Luiz Henrique. No meio campo, o Ellington volta à titularidade, segunda novidade, ele entra no lugar do Natan. Juninho, que vem sendo destaque do time, continua como titular. E o outro meia é o Dieguinho, a terceira mudança. O Dieguinho entra no lugar do Ivan Torres. E no ataque, duas mudanças. Paulo Baia, que marcou aquele golaço contra o craque de Catalão, será titular no lugar de Vinícius. E o Getúlio volta a ser titular no lugar do Breno Herculano, suspenso com o terceiro cartão amarelo. O outro titular do ataque é o atacante Alano. Tá isso? Muito obrigada, Pedro Henrique Rabelo, pelas suas informações aí do Verdão. O Goiás, que está ali na vice-liderança, nesse momento com 11 pontos, soma três vitórias e dois empates no Goianão. É o único invicto até agora na competição e tem a vantagem de ser a defesa menos vazada até agora, com apenas um golzinho sofrido. Agora vamos voltar para o estádio Aile Pinheiro, lá para o gramado, saber como é que veio o Tigrão para esse clássico. Beatriz Mora, as informações do Vila Nova com você. Boa tarde. Boa tarde, Thaís e a todos que nos acompanham. Bom, Vila Nova, líder com 12 pontos, é o time que mais venceu e também tem um ataque mais positivo na competição, com oito gols marcados. Para o jogo de hoje, o técnico Igor Magalhães promoveu os retornos de Fernandão, Anderson Conceição e Roberto, que foram poupados na partida contra a Aparecidense na rodada passada. E o Apodi, que atuava pelo Goiás ano passado, é a grande novidade na escalação colorada. Ele entra como titular no clássico de hoje. O Quinteiro, uma das últimas contratações do Vila Nova, está no banco de reservas e também pode entrar, estrear no decorrer da partida. Antes de trazer a escalação do Vila Nova, a gente confere um pouco da trajetória da equipe colorada no Goianão 2024. No Goianão 2024, o Vila Nova teve quatro vitórias e uma derrota. O resultado negativo veio na segunda rodada, jogando fora de casa. No estádio, o Jonas Duarte, a equipe colorada, perdeu para o Anápolis por 1 a 0. Fábio, logo aos quatro minutos de jogo, marcou o único gol da partida. Já a última vitória foi diante da Aparecidense, na quinta rodada. Vila Nova fez o dever de casa e venceu o Camaleão por 3 a 1 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Alisson, Anderson Conceição e Sandrinho marcaram os gols do Tigre, que chegou à terceira vitória consecutiva. Com 12 pontos, a equipe colorada segue isolada na ponta. Agora sim, vamos à escalação do Vila Nova para o clássico de hoje. No gol, Denis Júnior. Na defesa, Matheus Pivô, Anderson Conceição, Ralf e Roberto. No meio campo, Bruno Matias, Fernando e João Vitor. No ataque, Apodi, Fernandão e Alisson. O ataque todo do Vila Nova no clássico de hoje, Thaís, são com ex-jogadores do Goiás. Será que hoje nós vamos ter a lei do ex? Será, Bia? Vamos acompanhar atentamente esse clássico cheio de rivalidade hoje em campo. E já vamos começar agora, depois das escalações, fazendo o cara a cara dessas duas equipes. Está aqui minha bancada, então eu já vou dar o start aqui. Vamos começar com os capitães, com os goleiros. De um lado, Tadeu, do outro, Denis Júnior. Evandro Gomes, eu abro com você. Não, essa não há discussão. Tadeu, disparado, melhor goleiro. Muito bem. Rafael? São dois grandes goleiros, né? O Denis Júnior viveu uma fase, vive uma fase muito boa, mas o Tadeu, sem dúvida alguma, é melhor. Goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro da Série B, Denis Júnior, que já realizou 53 jogos com a camisa do Vila Nova. Poderia, sim, ser um dos melhores goleiros aqui do nosso estado de Goiás, mas pela história e os números que apresenta à frente do Goiás, eu também vou de Tadeu. Vamos começar, então, pela lateral direita agora. O Everton do lado de Cimeraldino, o Matheus Pivô do lado colorado. Bom, começando aqui, essa é a posição que eu conheço, que eu jogo aí, né? É verdade. Na lateral direita. O Everton é um jogador de muito mais nome que o Matheus Pivô. Agora, analisando participação no campeonato, o Everton não jogou ainda uma grande partida no Goiás. O Pivô tem jogado bem na equipe do Vila. Pelo campeonato goiano, pelas cinco rodadas que tivemos até agora, eu fico com o Pivô. Pelo nome, né? Pela trajetória, eu vou de o Everton no último jogo que nós fizemos aqui do Goiás. Ele deu aquela assistência para o Herculano contra o Crack de Catalão. Vou de o Everton. O Everton, que realizou 35 jogos com a camisa da Ponte na temporada passada. O jogador, como disse bem o Evandro, ainda não se firmou com a camisa do Goiás. No último jogo, conseguiu assistir o seu companheiro para fazer o gol na altura, a abertura do placar. Porém, Matheus Pivô está ajudando muito mais o coletivo do Vila Nova no setor direito. Uma combinação muito boa com o Alisson, ora o Juan Christian, ora o Igor Bolt. Vou de Pivô. Muito bem. Agora, na zaga. Do lado, o Esmeraldino Jovem Anselton ou do lado colorado, o experiente Ralf? Começar com o Danilo, né? Fala aí, Danilo. Estamos analisando o Ralf, um jogador multicampeão. Evandro, numa posição que, se calhar, não é a dele. Mas o Igor Magalhães teve uma conversa com ele, colocou o Fernando um pouco à frente. Ele deu uma total estabilidade, experiente. Não tem aquela velocidade de tempos antigos, porém, os números falam por si. O campeonato goiano sólido e a partida impecável que fez, ao lado de Anderson Conceição, diante da equipe do Atlético Clube Goianiense, faz com que eu vou de Ralf na zaga, no primeiro miúlo de zaga. E você muda, né, Danilo? Porque no quem é quem, Vila e Atlético, você não escolheu o Ralf. Não escolheu o Ralf. Porque era uma novidade colocá-lo na zaga, né? Eu precisava ver, né? Até o setor defensivo do Atlético nos trazia esse alento, Rafa, pelo que foi na temporada passada. Mas na partida foi uma partida horrível, né? Do sistema defensivo do Atlético. Mas nessa partida entre Ian Souto e Ralf, a minha escolha fica com ele. Danilo, poeta da bola, disse o seguinte, a zaga não é dele. Para mim, o futebol é do Ralf. O sistema defensivo é do Ralf. Jogou demais contra o Atlético e é um jogador que conhece tudo de futebol. Ralf. Eu vou usar o mesmo critério que eu usei para o Everton. Ralf é um jogador de muito mais nome que o Ian Souto. O Ian Souto tem sido um dos melhores jogadores do Goiás na defesa. O jogador tem jogado muito bem o Ralf e apenas o segundo ou terceiro jogo dele na posição. Claro que o Ralf tem uma história muito maior, mas o momento de campeonato Ian Souto. Muito bem. Vamos para a segunda posição da zaga. Edu, do lado esmeraldino, ou Anderson Conceição do Vila? Difícil, hein? Eu vou de Anderson Conceição. Até porque eu queria, eu acho que seria, não foi justa a saída do Anthony, que não tinha comprometido de jeito nenhum. Então, eu coloco o Anderson Conceição. Ah, eu também vou com o Conceição. Já fez gol aí para o time do Vila Nova contra a Paracidense. O Edu era reserva no time do Goiás. É apenas o segundo jogo que ele entra como titular. Anderson Conceição, que está na décima, vai disputar a décima Série B do Campeonato Brasileiro, já subiu quatro equipes da Série B para a Série A. Então, é o Conceição do Vila. Mais 51 jogos pegando o gancho do Evandro com a camisa do Vasco. O ano passado, 23 jogos com a camisa do CRB, um gol. Cinco jogos com a camisa do Vila Nova. E atualmente fez o seu primeiro gol no jogo passado. Também assina embaixo Anderson Conceição. Lateral esquerda, esmeraldino Sander ou o colorado Roberto? Eis a questão, né? O Sander é um jogador tecnicamente espetacular. O Roberto marcou um gol contra a equipe do Atlético. Tem jogado muito bem. Ficou até preservado na última partida. Mas a questão técnica, a questão técnica mesmo, eu vou com o Sander. Sem dúvida. O Sander, eu acho que ele é o jogador mais habilidoso, talvez, nesse Campeonato Goiás. Ofensivamente é perfeito. É um jogador maravilhoso. Defensivamente peca um pouco. Mas pela importância que ele tem no time do Goiás, sem dúvida alguma, o Sander. 33 anos, natural de Corumbá, Goiás. O Sander, lateral esquerdo, que o ano passado foi o jogador que mais assistências deu no Campeonato Goiano. Fez muita falta quando se lesionou durante o Campeonato Brasileiro da Série A. Para mim, devido à experiência que traz com a camisa do Goiás, Sander. Vamos abrir o meio campo agora, do lado esmeraldino Wellington ou do lado colorado, Bruno Matias? Com você, Danilo. É, Thais. Mas eu volto simples, se quiser eu começo, eu volto sempre, vou no Wellington. Tranquilo. Para mim, eu vou de Matias. Vou jogar essa partida para você decidir, Rafa. O Matias que estreou de suplente, fazendo gol contra o Goiatuba. Agora ganha a sua titularidade. Vem ajudando ali o miolo defensivo, libertando o Fernando em alguns momentos. Eu vou de Matias. Wellington. Wellington. Muito bem. Juninho, do lado verde, ou Fernando, do lado vermelho? Pois é, não poderia colocar os dois no mesmo time, não? Não, eu colocaria. Eu faria isso. Não é verdade? Eu faria isso. Fernando e Juninho. O Juninho é o melhor jogador do Goiás no Campeonato. O Fernando é indiscutível a qualidade dele. Verdade. Será que a gente teria essa licença poética? É. Iria colocar os dois? Fazer o meio de campo mesmo. Faria sim. Wellington, Fernando e Juninho. Aí, gostei desse tipo. Pode ser, Thais? A Thais que comanda aqui. Não, tem que escolher. Não, tem que escolher. Hoje é clássico, é só um lado. Só um lado. Difícil, hein? Difícil. Porque se for analisar pelos jogos do Campeonato Goiânia até então, Evandro, o Juninho, disparado nos dois destaques. O Evandro votou pelo momento. Exato. E o momento é o que nós estamos analisando. Jogos no Campeonato Goiânia. O Fernando fez dois jogos apenas. O Juninho já realizou todos os jogos com a camisa do Goiás. Inclusive, é o artilheiro da equipe. Então, se for pelos jogos do Goiânia, Juninho, porém a história do Fernando, não se peça comentário. Eis a questão. O Fernando é um jogador maior contratação do futebol. Sem dúvida. O Goiânia, nos últimos anos, tecnicamente, agora jogou pouco. Foram oitenta e poucos minutos contra o Atlético. Mas a culpa não é dele, deve ter jogado pouco. Não, estou assim. Mas ele estava... É, um jogador de qualidade técnica. E arrumou o time do Vila também. Exato. Mas estamos dentro desse critério que nós adotamos aqui, que é de Campeonato Goiânia. O Juninho é o melhor jogador do Campeonato Goiânia. Eu formaria meu meio campo com os três. Fernando, Juninho e... Eu acho que seria justo, mas eu digo... Mas não é seleção, gente. Mas eu digo mais uma vez. Ontem, hoje e amanhã, Fernando. Fernando tem uma carreira espetacular no futebol. Então, dois, Juninho e um, Fernando. É o cara que arrumou o time. O Juninho concorda com o Evandro. Ele é o melhor jogador do Campeonato Goiânia até então. Mas eu tenho que analisar outros fatores aqui. Vamos lá. Dieguinho, do lado do Esmeraldino. João Vitor, do lado do Vila. Simples. Diego. João Vitor, ele que realizou o ano passado a frente do Operário de Varzegrande. Evandro, 22 jogos com a camisa do time local. Entre Série D também. Foi muito bem. Chegou ao Vila Nova e entrou super bem contra o Atlético. Contra a Presidência novamente. Ganha sua vaga de titularidade. Porém, ainda muito precoce a gente fazer uma avaliação desse jogador. Dieguinho já nos deu mostra suficiente. Que representa bem a camisa do Goiás. Por isso, meu voto hoje vai para o Dieguinho. O Dieguinho não está fazendo um campeonato espetacular. Muito longe disso. Mas nessa comparação, eu vou de Dieguinho também. Vamos para os homens de frente. Começa agora com o Paulo Baia, do lado Esmeraldino. Ou o Apodi, do lado Colorado. Posso começar? Vamos lá, Apodi. Apodi. Até porque a torcida do Goiás gostava demais do Apodi. E ali no banco de reservas, a torcida gritava o tempo todo. Apodi, Apodi. O Apodi já fez gols maravilhosos com a camisa do Goiás. É um jogador interessante. Guardado as devidas proporções, ele me lembra um pouco, no sistema ofensivo, o Paulo Baia. Porque ele faz muito gol. Claro que o Paulo Baia tem uma trajetória maior, é um jogador melhor. Mas o Apodi, ele é muito interessante. Ele, muitas vezes, é um ponto fora da curva. Ele pode, inclusive, decidir esse clássico, o Apodi. Os dois fizeram gols no campeonato já. O Paulo Baia, aquele gol maravilhoso, marcado aí na última partida do Goiás, contra o Krak. Krak, ambos eram reservas. O Paulo Baia entrou lá contra o Krak, fez o gol. O Apodi tem entrado em todos os jogos do Vila, também já fez gol. Eu ainda vou ficar com o Paulo Baia, mais jovem, um jogador que tem uma batida de bola parada, muito boa. Fico com o Paulo Baia. Jogou para mim, Thaís. Vai vendo. Pelos que os dois desempenharam até o momento, quase a minutagem de ambos se assemelham. Apodi, que veio do seu maior rival, conseguiu se firmar nesses poucos jogos que fez com a camisa do Vila Nova, assistindo seus companheiros. O Baia, muitos poucos minutos também, fez um bonito gol, tem uma bola parada legal. Teve minutagem com a camisa da Ponte na temporada passada, mas analisando o Goiânia até o momento, eu vou de Apodi do Vila Nova. Alisson, do lado colorado, ou Alano, do lado verde? Isso aí não tem nem comparação. O Alisson é muito melhor. Artilheiro do Vila Nova no campeonato, três gols. O Alano é o jogador mais vaiado, mais contestado pela torcida do Goiás. Pode ser que chegue hoje no jogo e arrebente. Futebol tem disso. Mas o Alisson, muito melhor, está vivendo um momento muito melhor. Gosto dos dois. Meu comentário é até impopular, porque o Alano, ele jogou mais no time do Goiás em relação a minutos do que o Alisson no ano passado, concorda? Sim. Ele terminou o campeonato praticamente como titular. Acho que é por isso que ele é muito vaiado pela torcida, porque ele jogou muito. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Mas, eu vou de Alisson também, mas o Alano não é um jogador que deve ser desprezado. O torcido despreza, mas ele é um jogador interessante. Se a gente levar em consideração as peças que o técnico do Goiás tem. Thaís, é difícil, né? Mas eu não vejo o Alano encaixado com a camisa do Goiás. Um jogador que não se identificou. São 26 jogos com essa camisa, apenas um gol. Para um atacante é muito pouco. A assistência é muito... Ele peca muito no último terço de campo. Finaliza muito mal. Não consegue assistir e colocar os seus companheiros. Os números falam por si, a torcida também cobra muito. Então, por isso, o Alisson dispensa comentários nesse campeonato goiano, no qual estamos analisando. Tem mais gols, tem mais minutos e assistência também. Alisson. Getúlio do lado esmeraldino. O Fernandão do lado colorado. Posso começar essa? Dá vontade. Olha só, quem tinha que jogar no Goiás era o Pedrinho. O Getúlio já teve oportunidade e praticamente não pegou na bola. Eu acho, inclusive, isso um absurdo. Não dá valor num Prata da Casa, que fez uma ótima Copa São Paulo. O garoto sempre tem que ficar para o final. Então, sem dúvida alguma, o Fernandão, muito mais jogador. Espero que o Pedrinho tenha oportunidade nesse time do Goiás. Muito bem. Agora os treinadores. Não, os dois não votaram, não. São dois camisas, nove, que nove só era nada de gol, não é? Nenhum marcou gol. Mas eu fico com o Fernandão também, jogador que esteve muito bem o ano passado, na Série B, marcando nove gols pelo Tom Benz. Dois deles contra o próprio Vila. Foi mesmo. Não vou de Fernandão. A gente precisa marcar gol uma hora, tanto ele quanto o Getúlio. Participou de dois gols, Evandro, até o momento desse campeonato goiano, aquela jogada típica de lateral, que ele encosta no primeiro homem ali e casca a bola para dentro da área. Olha, o Fernandão vem ajudando muito, o primeiro setor de bola, da linha de pressão. Foi assim contra o Atlético, pressionou os zagueiros e conseguiu ajudar o Alisson a fazer o gol. Para mim, o Fernandão, número nove. Eu sabia que ia ser igual, por isso que eu já pulei para o treinador. Agora sim, Zé Ricardo ou Igor Magalhães? Deixa eu começar essa também, que os dois começaram mais. Mas eu gosto que eles comecem, mas eu gostaria de dizer o seguinte. O Evandro Gomes, que é o mestre dos comentaristas, ele disse que futebol é momento. Então, pela recuperação na Série B do ano passado e por esse campeonato estrondoso que o Vila tem feito no começo, apesar de eu gostar muito do Zé Ricardo, da educação, do jeito que ele trata a imprensa, do jeito que ele fala com transparência, eu vou de Igor Magalhães. Do Danilo. Eu também vou de Igor. Nos últimos dez jogos e um recorte menor, Evandro, foram sete vitórias, duas derrotas apenas contra o ABC de Natal e a equipe do Anápolis e um empate diante do Vitória da Bahia. Recorte curto, dez jogos, cinco do Goianão, cinco da Série B. Igor Magalhães com sete vitórias. Para mim, um jovem promissor, identificado com essa camisa colorada, eu fico de Igor. Não é que o Igor é melhor que o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tem um currículo muito mais interessante que o do Igor. O Igor, o maior clube da carreira dele é o Vila. Pois ele só trabalhou em clubes menores. É momento, como a gente tem falado aqui. O Vila é líder do campeonato. Pelo que o Rafael falou, o Danilo é líder e ele pegou assim, deu uma recuperada legal no time do Vila. Então, o Igor está melhor que o Zé Ricardo. Não é melhor, está melhor. Muito bem. Então, a gente vai agora ouvir o Alexandre Garcia, o nosso repórter da galera, porque a torcida Esmeraldina chegou em massa e ele está lá para mostrar para a gente. Boa tarde, Alexandre. É com você. É isso aí, Thaís. Olha só. Eu estou aqui embaixo do tobogã. É onde a torcida organizada do Goiás se concentra. Eles fazem a concentração. Eles chegaram fazendo muito barulho. E aí eles sobem na escada. Aqui tem os bares. Eu vou tentar junto com o Renato. Chega aí, Renatão. Entrar ali na torcida. É um desafio grande aqui para o Renato. Mas nós vamos tentar. Aqui é o seguinte, olha só. Ali na escada eles começam a subir. E aí, meu amigo? Cheio de copo na mão. Vem cá, vamos conversar. E aí, jogo de hoje? Quer não? Quero não. Olha só ele no que... Jogo de hoje, placar. Rapaziada, jogo de hoje, placar. 2x1 Goiás. 2x1 Goiás. É clássico, hein? Jogo mais complicado. É, mas a gente vai ganhar. É pau no cu do vinho. Tem até palavrão. Thaís, olha só. Eu estou no meio da torcida. E aqui é o seguinte. ABC! Oh! ABC! Thaís, a festa aqui é grande. A torcida organizada acabou de chegar antes da minha entrada. Eles subiram para a escada. Vai começar a festa lá na arquibancada. É isso. Tem clássico daqui a pouquinho. Goiás e Vila Nova. Movimentação gigantesca do lado de fora do estádio. E aqui dentro também não é diferente. Torcida se mobilizando. Torcida já subindo para a arquibancada. Vou devolver para vocês. Me chamam no intervalo que eu vou mostrar a festa da organizada. Ali, ó. Subindo aqui no tobogã. Está aí a torcida do Goiás. Junto para vocês. Muito obrigada, Alexandre. Você estava falando de torcida organizada. Acabei de receber um recado aqui do nosso presidente Reginaldo Júnior que o governador Ronaldo Caiado mandou para ele. E o recado vai justamente para as torcidas organizadas. manda os jornalistas da TBC sempre pedirem às torcidas organizadas que se comportem de forma civilizada. A PM de Goiás não vai admitir quebra-quebra e violência. Estádio nem do lado de fora são campo de batalha após o jogo. Realmente, esse é um recado interessante. Fica aí o registro, então. E um abraço ao nosso governador Ronaldo Caiado ligadinho aqui na transmissão. A gente vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Não sai daí. Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína tem marca Bom frigo O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express Que te leva quilômetros à frente Papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios do país Com 20 anos de experiência Nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro-norte do Brasil Hoje expandimos nossa presença em Goiás para seis unidades Cobrindo estrategicamente Goiânia, região metropolitana, Jatai e Brasília Com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento, suspensão, freio, solda, borracharia E comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas Pneus Express, levando seu caminhão quilômetros à frente A chamada agora é para os universitários A papelaria tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários Todo material técnico científico para os universitários com preços incríveis Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais Volta às aulas dos universitários e na papelaria tributária Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel Referência no mercado de produção de carne suína Aqui na Bom Frigo, nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas Celebramos a vida e suas transformações Sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras E a cada dia que passa, nós crescemos mais Bom Frigo! Falonimáquinas, tudo para a sua confecção Juninho Autossom Juninho Autossom Especialista em produtos e acessórios automotivos Películas térmicas PPF Estética automotiva Vitrificação Lâmpadas de LED Multimídia Bancos em couro Caixa amplificada E muito mais A Juninho é referência em qualidade e segurança E por isso se tornou A maior rede de lojas em acessórios automotivos Do Brasil Juninho Autossom Vem pra cá Vem pra cá O estado que dá certo Tem os mais eficientes programas sociais da sua história O Goiás Social reúne mais de 20 programas Formando uma rede de proteção ativa e eficaz em todos os municípios São mais de 150 mil famílias beneficiadas pelo programa Mães de Goiás E 44 mil estudantes com bolsas de ensino superior O ProBem O aluguel social oferece 350 reais por mês Para garantir a moradia para 35 mil famílias E o crédito social beneficia pequenos empreendedores Goiás é exemplo para o país E agora em 2024 vai continuar avançando Governo de Goiás O estado que dá certo E que tem o melhor governo do Brasil De volta ao vivo com o Goianão 2024 Aqui na tela da TV Brasil Central E você que é nosso parceiro e está sempre ligadinho aqui Ganha prêmios Isso mesmo Corre lá no canal oficial da Brasil Central no YouTube Se inscreve Por lá você subir na hashtag Eu quero a camisa do Verdão Ou eu quero a camisa do Tigrão No chat ao vivo Você concorre à camisa oficial das duas equipes E detalhe Se batermos a meta De 420 mil inscritos O prêmio dobra Serão duas camisas do Vila e duas do Goiás hoje E detalhe Se você subir a hashtag Eu quero a bola oficial do Goianão Que é essa aqui Manda pra mim aí Rafa Olha aí que maravilha Não Vou fazer o seguinte aqui Vou fazer uma bagunça aqui Vem pra cá Danilo Se o Evandro quiser vir Não Tô fora Eu tô fora Eu vou Vou amarrar um cordão na bola Eu vou Ó Hashtag Eu quero a bola oficial do Goianão Vale essa bola aqui Só que tem que tratar ela bem Descalço rápido Descalço Descala bem Trata bem Trata bem Craques Do microfone Vão sentar meninos Tá aí galera Hashtag Eu quero a bola oficial do Goianão Você também pode levar Essa bola aqui Tá bom Essa é minha agora Eu vou chamar o Pedro Rabelo Que tá lá no gramado E vai falar com a gente Agora as últimas do Goiás Pedro Taís Vamos ouvir o técnico Zé Ricardo Mas antes Mais uma vez O pessoal do Hemocentro De Goiás Fazendo uma campanha Muito bonita Em todos os jogos Praticamente Do campeonato goiano Incentivando aí As pessoas A poderem doar sangue Então se você tem a vontade De doar sangue Procure o Hemocentro Durante essa semana É uma campanha Super válida Vamos ouvir o técnico Do Goiás Zé Ricardo Porque é o principal clássico Do Centro-Oeste Numa tarde de domingo Expectativa Estádio lotado Zé Como que o Goiás Vem pra esse confronto O cenário Perfeito Pra quem É amante do futebol Um clássico Desse tamanho Desse peso Maior do Centro-Oeste Como que vem Esse Goiás Tendo por baixo O Goiás É o único time Que ainda não perdeu Na competição Boa tarde Bom trabalho Boa tarde Obrigado Sem dúvida Futebol Domingo Quatro da tarde É sempre gostoso Tomara que a gente Tenha um bom espetáculo Aqui Que a torcida Possa sair daqui Bastante satisfeita Com o espetáculo Aqueles que vão ver Pela TV também O Goiás Está muito motivado É o início de trabalho A gente não completou Nenhum mês de trabalho Mas já estamos conseguindo Ter alguns sinais Daquilo que a gente quer Para a temporada do Goiás E principalmente A resposta dos atletas Na proposta Que a gente está tendo No dia a dia Certamente é um jogo Muito difícil O Vila Terminou o ano passado Muito bem Por pouco não sobe E certamente Teve bons reforços Também chegaram bons reforços Para a equipe deles Certamente vai ser um jogo Muito difícil para a gente Mas eu acredito Que com a força Da nossa torcida aqui A gente espera que A gente consiga o suficiente Para vencê-los E o técnico Igor Magalhães Que venceu o clássico Contra o Atlético Goianiense No Oba Falou que vai precisar fazer Para levar a melhor Em mais um clássico Dessa vez Na casa do rival Igor O Vila Nova Venceu o clássico Contra o Atlético Goianiense Jogando em casa Com apoio da torcida colorada Como levar a melhor Em outro clássico Dessa vez Jogando na casa do adversário Para poder Disparar na ponta Da tabela E abrir vantagem Na verdade Hoje a gente sabe Como que O que vai representar Esse jogo Primeiro porque É o grande clássico Do centro-oeste E segundo A equipe adversária Tem os seus domínios Hoje Nós vamos ter que ser Muito maduros Dentro do campo Nós temos Nós temos as nossas ideias Para que a gente Consiga desenvolver bem Consiga ser feliz Principalmente na execução Muita maturidade Do jogo Principalmente porque O adversário Tem a força do torcedor Hoje E a gente vai ter que entender Esses momentos Está aí Entrevista dos treinadores A gente vê os camarotes Ali nos prédios Ao redor Ao redor Do estádio Da Serrinha Está ali Um torcedor do Vila Que tem vista Privilegiada Para o estádio Sempre bandeiras Ali nas sacadas Pessoal que assiste De casa Ali Vista privilegiadíssima Bom Está chegando a hora Desse que é o maior Clássico do centro-oeste Brasileiro Eu estou falando De Goiás E Vila Nova Duas equipes Que vão estar Frente a frente Ao melhor ataque Contra a melhor defesa Do Goianão Vila Nova e Goiás Separados apenas Por um pontinho Na tabela de classificação É o jogo que vale A liderança Dessa fase De classificação Do Goianão E a gente vai trazer Para você agora Como é que é O histórico Dessas duas equipes Que já se enfrentam Há tantos anos Aqui no nosso estado Nesse que é o clássico De maior rivalidade Do campeonato goiano Pena que nesse momento A gente vê torcida única A gente queria ver Serra Dourada dividido Aquela farra dos torcedores A gente podendo acompanhar A festa das torcidas Mas agora temos Só a torcida do Goiás Ali E depois o outro jogo Será dentro do Oba Com apenas a torcida Do Vila Nova Tá vendo meninos Que festa bonita Casa cheia Mais de 11 mil torcedores Lá agora na Serrinha Muito legal né Os 12 mil Ingressos vendidos Então a gente Fica muito feliz É o jogo do ano Sem dúvida alguma Do futebol goiano Um dos principais jogos Do futebol brasileiro Sem dúvida alguma Expectativa altíssima né Alegria do torcedor Eu quero ver ainda Em pouco tempo Evandro Danilo Taís Um jogo Com as duas torcidas No estado Serra Dourada Se hoje a gente Tivesse essa oportunidade Com certeza Teríamos mais de 30 mil pessoas É lembrando que O ano passado O Vila jogou também Na Serrinha Foi no dia 29 de janeiro E também pela Sexta rodada Do campeonato O Vila Perdeu o jogo Por 1 a 0 Um gol do Felipe Solto Aquele volante Batendo uma falta Os 44 Lá do primeiro tempo Jogo que teve expulsão Do Ian Solto Pelo time do Goiás Que vai estar em campo Hoje também Expulsão do Jordan E esse pode ser O único clássico Entre os dois No campeonato goiano Já que eles se enfrentarão Durante a série B Do campeonato brasileiro Por quê? Porque esse turno Essa fase do campeonato Tem apenas um turno A não ser que eles Se peguem lá na frente Numa semifinal Ou numa final do campeonato Vamos então O retrospecto Das duas equipes Que entram em campo agora Rodô Pra você Segundo o site O futebol de Goiás E suas histórias Goiás e Vila Nova O maior clássico Do centro-oeste brasileiro Acontece desde 1943 A vantagem É muito superior Ao Goiás É quase o dobro De vitórias Entre um time E o outro O Esmeraldino Venceu 153 jogos Já o Colorado 82 Houveram 87 empates Entre eles No número de gols marcados O Goiás tem 481 E o Vila 339 Mas o número Chama a atenção Nos clássicos Com torcida única Que é o caso de hoje A vantagem É do Vila Nova Nos 11 jogos Que aconteceram 4 vitórias do Tigrão 4 empates E 3 vitórias Do Verdão Mas vamos lembrar De dois clássicos Que movimentaram O futebol goiano O primeiro Em 2018 No estádio Serra Dourada Nesse O Vila saiu Vencedor Reis Abriu o placar Rafinha Empatou Para o Goiás Mas depois O Vila Nova De Alain Mineiro Voltou a ampliar Nessa linda Cobrança De falta Do Alain E olha só A arrancada Do Maguinho Como ele correu E depois Só rolou Para o Alain Mineiro Novamente Placar final 3x1 Para o Vila Nova Em 2018 Agora Nesse outro Confronto O Goiás Levou a melhor Em 2012 Um ano Que o time Esmeraldino Teve grandes Jogadores Ricardo Goulart Abriu o placar Na comemoração Provocou Torcedor rival Depois Amaral Marcou de cabeça E para encerrar Rafael Tolói Só empurrou Para o fundo Do gol Depois De uma Grande jogada De Felipe Amorim Placar final Em 2012 Goiás 3x0 No Vila Nova E hoje No estádio Aile Pinheiro Quem leva A melhor Pelo menos Do cara A cara Aqui Que a gente Fez Com a bancada Ficou 7x5 Para o Vila Nova Um abraço Para o vereador Soldado Novaldi Que está assistindo A gente Sargento Novaldi Que está assistindo A gente Um grande abraço Agora é hora Do protocolo Inicial Do jogo Eu passo A bola Agora Para ele O nosso Narrador Alex Rodrigues Está com você Valeu Thaís Vamos juntos Então Em mais uma Tarde de Goianão Aqui na tela Da TV Brasil Central Você vê imagens Do estádio Aile Pinheiro Estádio da Serrinha Para mais um confronto Na história De Goiás E Vila Nova Esse na Casa Esmeraldina Como já destacamos Jogo com torcida única Os times já ali perfilados O Goiás Com os seus jogadores Jogadores que já estão No clube Há um certo tempo É o caso Por exemplo Do goleiro Tadeu Assim também Como do meio campista Dieguinho Outras caras novas Que vão ganhando espaço Nesse campeonato goiano É o exemplo De Juninho Meio campista Que vem se destacando Nesses primeiros jogos Pelo Verdão Do outro lado Vila Líder do campeonato goiano E vamos A execução Do hino nacional Vila O que vai ser Vila 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 Amém. 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 Hino Nacional executado no Estádio da Serrinha. Aí os jogadores se cumprimentando, a arbitragem também. E já vamos conferir as escalações do jogo, começando pelo Goiás. E tem Tadeu 23, o Everton, número 2. E Ian Souto é o 3, ao lado do Edu, formando a dupla de zaga. Sander é o camisa 6. No meio campo Wellington, 5. Juninho, 8. Dieguinho tem a 20. Paulo Baia é o número 7. Getúlio, número 9. Alano veste a camisa, número 11. O técnico é o Zé Ricardo. Já o Vila Nova do técnico, Igor Magalhães. Escalado com Denis Junior, 26. Matheus Pivô, número 2. Anderson Conceição, número 4. Bruno Matias, 5. Roberto, número 6. Ralf, 8. Fernandão, 9. Alisson, 11. João Vítor, 15. Apodi, 22. Fernando tem a camisa 25 em ordem numérica para você. A escalação do Tigrão. E agora vamos conferir a arbitragem do jogo. Arbitragem super experiente para essa partida. André Luiz Castro é quem apita o duelo entre Goiás e Vila com Bruno Pires. Ele é FIFA, assistente número 1. Diego dos Santos é o assistente 2. Rodrigo Silva como quarto árbitro. Lembrando que nesse jogo temos também arbitragem de vídeo. E vai ser do Leone Carvalho, auxiliado pelo Hugo Correia. O observador do VAR é o Cleber Elias. Aí os times perfilados fazendo essa campanha bacana. Incentivando a doação de sangue. Legal demais. Registro feito aí. O Goiás com seu uniforme tradicional. Vila Nova também. Com suas cores tradicionais. E os dois capitães. Tadeu de um lado. Ralf do outro. Dois jogadores experientes. O Ralf caminhando aí para se tornar um ídolo do torcedor vilanovense. Titular nas últimas temporadas. Jogador multicampeão pelo Corinthians. O Tadeu ídolo do torcedor do Goiás já. Participando aí de seu quinto campeonato goiano. O goleiro e capitão do Goiás. Aqueles últimos ajustes. Último papo antes da bola rolar. Já deixa eu pegar aqui o boa tarde do nosso querido amigo Danilo Dias. Nesse momento ali antes da bola rolar. Os jogadores eles conversam o que hein Danilo? Você que já esteve ali. Dá para falar o que ali Danilo? Boa tarde Alex Rodrigues. Ótima transmissão a você. Para a gente. Vamos juntos nessa. Amém. Ali naquele momento é a adrenalina que você coloca para fora né. É aquela olhar. Um olhar no olho do outro e falar. Agora só depende da gente. É isso aí. Os jogadores do Vila já conversaram. Os do Goiás se reúnem nesse momento. André Luiz Castro. É o árbitro do jogo. Muita experiência em ação para esse clássico. Entre Goiás e Vila Nova. E aí eu quero saber a opinião. De Márcio Chagas. Hoje comentando a arbitragem com a gente. Estamos bem de árbitro para o clássico Márcio. Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bom? Estamos bem. O André é um experiente árbitro. Do padre da federação goiana né. E também da CBF. Foi aspirante FIFA junto comigo. Num período que a gente trabalhou juntos. Está acompanhado do Bruno Pires. Do Tiego. O Bruno recentemente esteve na Copa também. Então é um mundialista que está acompanhando. Tem tudo para ter uma boa arbitragem na tarde de hoje. É um que o clássico sempre merece. Valeu grande Márcio Chagas. Esteve com a gente no Goianão do ano passado. Em algumas transmissões aqui na tela da TV Brasil Central. Com a gente também para esse clássico. Entre Goiás e Vila Nova. É Verdão contra Tigrão. Quase tudo pronto no estádio da Serri. O torcedor do Goiás comparecendo em ótimo número. Ingressos esgotados com antecedência. E o torcedor fazendo aquela festa incentivando o Verdão. E neste momento respeitaremos um minuto de silêncio. A pita André Luiz Castro. Bola rolando pela sexta rodada do Goianão 2024. Dia de clássico aqui na tela da TV Brasil Central. Você também podendo nos acompanhar pelo YouTube. YouTube da TV Brasil Central. Você se inscreve e participa com a gente. Inclusive temos prêmios para você. Temos camisa do Vila Nova. Camisa do Goiás. A bola oficial do Goianão. Então participe conosco a hashtag na tela. Bola para você comentar no nosso chat quantas vezes quiser. Eu quero a camisa do Verdão. Eu quero a camisa do Tigrão. Eu quero a bola oficial do Goianão. Você participa com a gente. O resultado é no final da nossa transmissão. E se inscreva no nosso canal. Chegando a 420 mil inscritos. Aí serão duas camisas de cada time para você. Ao final da nossa transmissão. Estamos quase lá. Então se inscreva. Aí o Paulo Baia. Faz a movimentação mais atrás com o Sander. Marcação ali do Fernando. Sander se vê pressionado, mas encontra bem o Juninho. Se livra da marcação. Sai jogando com o Wellington. O Goiás consegue escapar bem. Juninho fazendo passe para o Alano. Acabou girando ali para tentar o domínio. E perdeu um pouquinho de velocidade. O Alano. Melhor para a defesa do Vila. Aí o Wellington. Relante super experiente. Uma das referências aí. Chegou para ser uma das referências. Uma das lideranças do Goiás nessa temporada. E é um solto. Vai trabalhando com o Edu. Teve uma lesão durante a preparação. Pisando o início do campeonato goiano. E agora vai tendo aí a sua sequência como titular. O Edu. O Everton. Faz o lançamento. A bola chega até o Dieguinho. Vai para o drible. Chegou ali na marcação. Matheus Pivô. A bola pela linha de fundo. Tiro de meta. Já vai ser cobrado pelo goleiro Denis Júnior. Evandro Gomes. Goiás e Vila Nova. Estádio da Serrinha. Você que já viveu muitos clássicos. Entre essas duas equipes. Evandro. Ótima tarde para você. Boa tarde Alex. Grande abraço a você. Já. Mais de uma centena. Nesse clássico aí. Eu já. Já trabalhei. E normalmente são jogos bons. O Goiás jogando em casa. Com o apoio do seu torcedor. Pode levar uma. E vem de longe a tentativa do Paulo Baia. Vila. Vila. De fora da grande área. A bola vai pela linha de fundo. E aí o detalhe é o periquito. Fez a defesa lá fora do campo. Ó. A bola passou. Olha lá o mascote do Verdão. Defesaça. Atento ali também a todos os detalhes. O mascote. Chegada do Paulo Baia enquanto você falava. Evandro. Então Alex. Esse é o jogador que o Vila tem que ter todo o cuidado. Porque ele tem uma batida muito bem feita na bola. Bola parada. Já marcou um belo gol contra o Crack. Um jogador que chuta bem de fora da área. Esse é o jogador que tem que ser marcado ali nessa penetração. Pelo meio que ele teve agora. Mas o jogo até aqui está equilibrado. O Vila dando muito chutão para frente. Tentando acalmar um pouco o ímpeto da equipe do Goiás. É isso. E a gente vê mais uma vez o lance. Essa é a disputa do Roberto com o Alano. E o jogador do Goiás levou a pior na disputa. O choque de cabeça. Mas já está tudo ok. Com o atacante Esmeraldino. Apenas três minutos de jogo nesse primeiro tempo. Zero Goiás. Zero Vila Nova. Você acompanhando tudo aqui na tela da TV Brasil Central. Edu. Fazendo o passe com o Ian Souto. Juninho. Dois na marcação. Ele prefere o toque com o Ian. O Everton. Mais uma vez o Ian. Aí o Tadeu. Primeiro manda a bola para frente. Apodi. Foi fazer o corte. Acabou errando. Alano. Chega primeiro que o Roberto. Vai para a jogada individual. Clareou no pé canhoto. Ele bate para a defesa do Denis Júnior. Alano. Alano. Já criando mais oportunidade de gol para o Goiás. Segunda boa chegada do Verdão. Verdão é o mandante. Vai tomando essa postura em Rafael Vasconcelos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Alex. Boa tarde a todos. É o jogo do ano para o futebol goiano. Sem dúvida alguma. É o jogo que faz herói. Que faz vilão. É o jogo que faz o jogador se recuperar. Poderia ter sido o Alano agora. Expectativa altíssima com a transmissão de Copa do Mundo da Brasil Central. Aí o Bruno Matias. Garoto ex-jogador do Tombense. Já marcou uma vez nesse campeonato goiano no jogo de estreia. Bola no Fernandão. Escola para o Alisson. Chega na cobertura o Everton. E aí tabela com o goleiro Tadeu. Detalhe trazido pela Beatriz. Lá no início da nossa transmissão. Trio de ataque do Vila formado por ex-jogadores do Goiás. O Alisson, o Apodi e também o Fernandão. No caso do Alisson e do Apodi. Jogadores que no ano passado mesmo. Estavam com a camisa do Goiás. Daí o Fernandão. Faz a proteção. Encara a marcação do Ian Souto. Vai para o giro. Manda o cruzamento rasteiro. A bola vai passando ali até o Apodi. Detalpasse mais atrás. Chega a primeira marcação do Goiás. O Sander. Aí no detalhe para você. lateral esquerdo da equipe Esmeraldina. E o lateral favorece o Vila. Aí o técnico Zé Ricardo. Venceu o primeiro Goiás e Vila. Da carreira. Bola com o João Vitor. Fez a proteção. Acabou se desequilibrando. Saco com bola e tudo. E o Juninho já está ali ó. Vibrando. Na linha lateral. Mostrando que está ligado. Nesse super clássico. Sander já vai para o arremesso lateral. Favorecendo. A equipe Esmeraldina. Aí no detalhe lateral de Corumbá de Goiás. Mais um lateral. Agora a arbitragem pegando. O arremesso favorecendo o Vila. E aí o Ralf. Capitão da equipe Vila Novense. Jogando mais uma vez. Como zagueiro improvisado. E vai conseguindo cumprir essa função. Dentro aí da formação tática. Utilizada pelo técnico Igor Magalhães. Juninho. Paulo Baia. Faz o domínio. Vai para o lançamento. Buscando ali o Everton pela direita. Chega primeiro o Roberto. Colocando a bola pela linha lateral. É arremesso favorecendo o time Esmeraldino. Ian solto. Mais uma vez o Juninho. Toca ali para o Edu. O passe feito para o Sander. Paulo Baia. Vai o Wellington. Mais uma vez o Ian solto. Sempre aberto ali pelo lado direito. Vai buscando a bola longa. Chega Anderson Conceição. Fernandão. Entrou o giro. Ficou caído. A bola sobrando com o Edu. Aí o Sander. Wellington. Paulo Baia. Autor do segundo gol do Goiás. Na vitória contra o Krake. No meio de semana. Um belo gol de falta. Voltando ao time titular. Nesse jogo de hoje. E a tentativa de bola longa. O Everton estava na disputa. Chegou primeiro o Alisson. Por isso o escanteio. Marcado ali para o Goiás fazer a cobrança. A gente vê mais uma vez o lance. A tentativa de bola longa. E o Alisson chegou primeiro que o Everton. Colocando pela linha de fundo. Aí o Paulo Baia. Faz o levantamento. Tira de cabeça. Apodi. Sobra do Everton. Goiás continua no ataque. Já criou boas oportunidades. Agora o Juninho carimbou ali o companheiro Everton. Na tentativa do lançamento. Alex. Diga aí Pedro. Dois jogadores que foram regularizados estão no banco de reservas. O lateral esquerdo Cristiano e também o zagueiro Martim Rea. A disposição do técnico Zé Ricardo. Vem o Goiás. Paulo Baia. Em cima da marcação. O Verdão fica ali com a bola em arremesso lateral. Everton já fazendo a cobrança. Paulo Baia. Vem lançamento para a grande área. Consegue o corte. Matheus Pivô. Insiste o Goiás. Sander. Arrisca de longe. Sobra com o Alano. Ela vai no Paulo Baia. Pode ir providencial. Mas já subiu a bandeira pegando o impedimento. No ataque do Goiás. A gente vê mais uma vez o chute do Sander. E aí teve o desvio no meio do caminho. O Alano não conseguiu o domínio. E o assistente já pegando o impedimento. Assistente. Número dois. O Tiago dos Santos. A gente vê mais uma vez que estava um pouquinho à frente ali o Alano. Tanto no momento do chute ali do Sander. Como também depois do toque do Getúlio. Estava um pouquinho à frente. O jogador esmeraldino. Danilo. Alex olha o detalhe né. Olha onde estava o Apodi né. Dentro da sua área. Defendendo um setor que era propriamente para o lateral esquerdo. Ou o terceiro zagueiro estar ocupando. E ele até no gesto com as suas mãos fala. Olha eu estava lá do outro lado. E tive que vir aqui. Preste mais atenção. Porque o Paulo Baia em caso não tivesse impedimento. Seria uma grande oportunidade de gol. O Sander. Aí o Sander. O Wellington. Já começa tudo novamente com o Edu. Juninho. E é um solto. Aliás vai conseguindo trocar passes ali no campo de ataque. Ficar bem mais com a bola. Ao Juninho. Já passamos de dez minutos. Nesse primeiro tempo. Tentando a bola longa. A defesa do Villa fazendo mais um corte. E vai no contra-ataque. Fernando. Bom passe. Para o Apodi. Ele chuta. A bola passa sobre o gol e vai para fora. Saiu cara a cara ali o Apodi. Tinha espaço para conduzir um pouco mais. Preferiu o chute. A gente vê mais uma vez o lance. E a visão de jogo do Fernando né. Foi para disputa pelo alto de cabeça. Conseguiu deixar o Apodi na cara do gol. E o Apodi bateu por cima. Mandou pela linha de fundo. Fernando. Mas conseguiu criar aí uma oportunidade o Villa. Vai chegando agora o Goiás. O Everton. No cruzamento o Anderson Conceição fez o corte. Passamento do Wellington. Aí o Paulo Baia. No cruzamento. Aparece bem ali o Ralf. Fazendo o corte colocando pela linha de lado. E aí no detalhe o Fernando. Que conseguiu construir a boa jogada. O Goiás tenta. Juninho. Foi desarmado por João Vitor. Alesson. Tentava a escapada. Chega bem ali. O Ian solto na marcação. Evandro. Alex. O Goiás toma a iniciativa do jogo. Mas faz um jogo de risco. Mas faz um jogo de risco. Porque ele abre o Ian para marcar do lado direito. E solta o Everton. Do outro lado vem o Sander. Ataca com os dois alas o Goiás o tempo inteiro. O Edu fica centralizado. O Elton protege um pouco. Mas eles avançam também. Foi por isso que o Apodi saiu na cara do goleiro. E o Apodi que é um jogador experiente poderia. Como você disse. Dar uns dois tapas a mais na bola. Até porque ele tem velocidade. Ele quis bater no pé de apoio do Tadeu. Perdeu a maior oportunidade do Vila no jogo. O Vila vai tentando mais uma vez. Está aí o Apodi. Agora chega primeiro o Sander. Dieguinho. O toque para o Getúlio. Rola para o Dieguinho. No chute. Está na rede. Mas a arbitragem está invalidando. Gol marcado pelo Goiás. A gente vê o assistente pegando o impedimento. O Diego dos Santos. Ergueu a bandeira na tentativa do Verdão. Que conseguiu ali uma boa troca de passes. A gente vê mais uma vez o lance. O Getúlio. Foi quem recebeu o passe. Estava à frente mesmo. Márcio Chagas. É lance para você aí. O gol do Goiás foi anulado. Tendo bastante participação nesse jogo aí. Mas ele foi muito bem na decisão. O impedimento bem marcado. O jogador já está um pouquinho avançado. Acertou a arbitragem na decisão. Pegando ali o impedimento do Getúlio. Que estava voltando mais uma vez por pouco. Ali o impedimento. O ataque do Goiás. E aí não valeu o gol do Dieguinho. Danilo Dias. O que nós temos que analisar. O Alex. Nesse lance. Foi a linha de pressão do Goiás. O Sander subiu. A marcação do Goiás. Consegue anular essa primeira fase de construção do Vila Nova. O Vila não consegue sair tocando a bola após o meio campo. E foi nessa roubada de bola com o Sander. Ele toca para o Dieguinho. Mas o Getúlio estava um pouco à frente. Impedimento bem marcado. E o Vila Nova tem muitas dificuldades em sair. Principalmente nessa primeira fase. Que o Goiás sobe a sua linha de pressão. Vai lá o Matheus Pivô. Para a cobrança do arremesso lateral. Aí o técnico Zé Ricardo. E esse é o lateral direito do Vila. O ex-jogador do Sampaio Correia. Bola para dentro da área. Fernandão. Toque de cabeça. Briga ali a Podia. Sobra do Alisson. Tentou o chute. Fez o movimento. Não acertou em cheio a bola. Ela vai pela linha de fundo. E o Tadeu já se prepara para cobrar o tiro de meta. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Juninho Autossom. A maior rede de acessórios do país. Bola ali com o Sander. Vai trocando passes com o Wellington. Faz o lançamento. Ali para o lado direito. Onde está posicionado o Everton. Alano. Toque com o Wellington. O Everton. Aí o Juninho. Bola na direção do Ian Souto. Já se apresenta. Faz a movimentação ali pelo lado do campo. Esse é o Juninho. Passa a frente com o Everton. Fica ali com a posse da bola o Goiás. O Vila tenta roubar com o João Vitor. Juninho faz bem a proteção. O Wellington de primeira. O lançamento para o Everton. Tem cruzamento. Tentou de primeira. A bola sobe demais. Vai pela linha de fundo. E o tiro de meta já vai ser cobrado. Pela equipe vilanovense. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. Estou falando da esquina 62. Dois. Inclusive, Rafael Vasconcelos, o pós-jogo pode ser lá por sua conta, né? Na esquina 62. Verdade. Sem dúvida alguma estão todos convidados, né? O Sérgio, uma pessoa maravilhosa e vai receber bem a equipe da TBC. Agora é o seguinte. É claro que é muito cedo para analisar o todo, né? Mas o Goiás jogou nesses primeiros 15 minutos o que não atuou ainda no campeonato inteiro. Impressionante a organização, a aproximação, a compactação das linhas. O Goiás faz uma partida muito boa. Mas, como disse o Evandro, tem que tomar cuidado com o contra-ataque do Vila, que pode ser fatal. A gente está vendo um lance agora da disputa do Fernandão com o Edu. O cotovelo do Fernandão acerta ali o rosto do Edu e o cartão amarelo foi aplicado. Cartão amarelo justo, Márcio Chagas? Sim, cartão amarelo justo. Ele deixa o braço aberto, batendo com o cotovelo no rosto do adversário. Se fosse um movimento de gatilho, seria expulso direto. Mas, como foi já com o braço aberto, ele não levou em consideração a possibilidade de atingir o adversário. Por isso, cartão amarelo, não pela violência, mas pelo gesto. O que você havia chamado com um detalhe, Pedro? É que o banco de reservas do Goiás, inclusive o técnico Zé Ricardo, pediu um cartão vermelho para o Fernandão e até pediu para a arbitragem rever o lance no VAR e tudo mais, mas o cartão está aplicado aí, o cartão amarelo. É, e o Edu continua caído, vai recebendo atendimento ali no gramado. O ótimo gramado, diga-se de passagem, do estádio Aile Pinheiro. Os jogadores já aproveitam para aquela hidratação. Agora, aos 17 minutos desse primeiro tempo de 0 Goiás, 0 Vila Nova. Já vai se levantando ali o zagueiro Esmeraldino e o Fernandão, que é aquele atacante que dá muito combate ali, pressiona a saída de bola do time adversário, costuma buscar esse contato com o zagueiro, precisa ficar atento, hein, Evandro? É, porque ele faz aquela chamada parede, ele é grandalhão, o Edu um pouco mais baixo. Quando ele subiu, ele passou um pouco, né, do rosto do Edu. Braço aberto, pegou no rosto do jogador do Goiás, concordo, o cartão foi aplicado de forma correta e foi para o Vila tomar um fôlego também, porque o Goiás estava sufocando pouco, embora sem uma qualidade técnica. Não tem aquela bola trabalhada, mais na vontade, né, o time do Vila dando muitos chutões da defesa para o ataque, o Alisson muito atrás, mais marcando o Everton do que sendo marcado. O time do Vila vai ter que tomar uma iniciativa também para sair um pouco do seu campo defensivo. E a bola voltando a rolar na serrinha após o atendimento ao Edu. E tem gol saindo no Goianão, é gol do Anápolis. Fábio, lateral direito, fazendo mais um. E vai chegando o Vila, Fernandão, tenta o chute cruzado. A bola em cima da marcação, confirmando para você então, o Anápolis vai vencendo a Aparecidense pelo placar de 1 a 0. Gol do bom lateral direito, Fábio. E mais uma vez a tentativa do Fernandão. Na hora do chute foi travado, o Edu estava ali na marcação. Vai ter oportunidade o Vila no campo de ataque. É Virdão contra Tigrão na tela da TV Brasil Central. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Goiás e Vila Nova. Com exclusividade aqui na tela da TV Brasil Central. Vai lá o Roberto. Fazendo o lançamento para a área, tira de cabeça o Paulo Baia. Caído ali o jogador do Goiás após a disputa. João Vitor. O cruzamento tira ali o Getúlio. E o André Luiz Castro para o jogo. Porque ficou caído o Wellington. Camisa número 5 e o Fernandão está ali de novo. O atacante Vila Novense, camisa número 9. A gente vê que o pessoal tenta tirar o Fernandão ali do bolo. O Wellington continua caído no gramado. E o André Luiz Castro vai ter trabalho para conter aí os ânimos dos jogadores. Mas é início de jogo ainda. O pessoal ali conversando com o juiz, mostrando. A impressão que fica é de que os jogadores do Vila dizem que o Wellington estaria simulando. Já os jogadores do Goiás cobram ali uma falta em cima do camisa 5. E o André Luiz Castro está ali dizendo que está atento a tudo. Com certeza o Leone Carvalho. Árbitro de vídeo também atento a todos os lances. E a gente vai ver agora a disputa ali do Fernandão com o Wellington. Dentro da grande área. E os jogadores ficaram ali conversando de novo. Mais uma vez. Para a gente acompanhar por outro ângulo. A disputa entre o Fernandão e o Wellington. Camisa 5 do Goiás. E sobre esse lance, hein, Márcio? Bom, aquele famoso agarra-agarra dentro da área. O jogador, o Fernandão, tenta se desvencilhar do Wellington. Acaba dando um empurrão. Mas é uma pressão muito forte. Porque o Fernandão já tem o cartão amarelo. Então, toma a pressão da equipe do Goiás para a expulsão. Segundo o cartão amarelo. Consequentemente, o vermelho. Mas, para mim, a decisão dele está correta. Só em marcar a falta. E dar uma advertência verbal ao jogador do Villanova, o Fernandão. Porque, se ele continuar desse jeito, daqui a pouco ele vai receber o vermelho. É, está ali o André Luiz Castro. Vai devolver ali a aposta de bola para o goleiro Tadeu. E aí não é demais lembrar que, no caso do árbitro de vídeo, ele poderia chamar para uma revisão se ele entendesse que era lance para vermelho direto. Para um amarelo, aí não pode chamar, né, Márcio? É isso aí. Só se fosse por uma agressão fora do campo visual do árbitro. No cartão vermelho direto. Nesse caso aí, fica pela interpretação da arbitragem. Mas ela tem que ficar atenta nos lances de área, até para evitar esse tipo de situação. Agarra-agarra. É, e continua ali. O bate-boca entre o Fernandão e o Wellington. E o André Luiz Castro vai conversando com os dois. Também com o Anderson Conceição. O clima já ficando quente dentro de campo entre Goiás e Vila, que vão empatando em 0 a 0. O Fernandão tem que ser inteligente, né, Alex? O pessoal do Goiás já o conhece do dia a dia. Sabe como que ele é, o seu feitio, a sua personalidade. Então isso aí já pode ter sido uma estratégia até do Zé Ricardo, de destabilizar ele. Olha, no primeiro contato você já cai. Às vezes profere uma palavra assim para ele, que ele vai entrar na sua. Então ele tem que ser mais inteligente ainda. Já sabendo que isso pode ter sido uma estratégia vindo da comissão técnica, por conhecê-lo, a pessoa como é o Fernandão, por ter trabalhado no Goiás, e um atleta que dispensa comentários. Então ele tem que ser mais frio, agora nesse momento que já está com o cartão amarelo. vai tentando ali o Vila, Apodi. Vai para a disputa, a bola sobrando com o Juninho. Vai tentar o lançamento para o Getúlio. Ganha pelo alto o Anderson Conceição. E agora o André Luiz Castro pegando a falta em cima do Sander. Agradecer a você que nos acompanha aqui na TV Brasil Central, e enaltecer a nossa imensa audiência no YouTube. São mais de 30 mil pessoas, nesse momento, nos acompanhando através do nosso YouTube. Se inscreva no nosso canal, participe das nossas promoções, comentando no nosso chat, Eu Quero a Camisa do Verdão, Eu Quero a Camisa do Tigrão, e também Eu Quero a Bola Oficial do Goianão. É um prêmio novo para você, que está acompanhando aí a nossa transmissão. E se chegarmos a 420 mil inscritos durante a nossa transmissão, aí vamos sortear duas camisas de cada time para você. Então não perca tempo, se inscreva. Essa é a nossa meta para esse final de semana, para esse domingo. Participe com a gente aqui do Goianão, na tela da TV Brasil Central. Aí o Ian solto. Vai para o lançamento. A bola longa. Encontra bem o Paulo Baia. Mas o lançamento para dentro da grande área. A tentativa era do Alano. A bola muito forte vai pela linha de fundo. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Dênis Júnior. Goianão na tela da TV Brasil Central com oferecimento de bom frigo. Carne suína tem marca. Pão frigo. A marca da carne suína. Aí o Goiás com o Juninho. Mais um giro. O toque mais atrás com o Sander. Wellington. Bola à frente era para o Getúlio. Chega primeiro a marcação Villanovense. Aí o Ralf foi derrubado. O Getúlio inclusive vai lá, ajuda o Ralf a se levantar. E o Villa vai ter a falta para fazer a cobrança no campo de defesa. Mais uma vez o lance. Um leve toque do Getúlio em cima do Ralf. O suficiente para cometer a falta que favorece o Tigrão. Aí o goleiro Dênis Júnior. Fazendo o lançamento para o campo de ataque. Desvio de cabeça do Roberto. Goiás consegue a recuperação. Dieguinho. E aí a falta cometida pelo João Vitor. Chegava ali na marcação. Dieguinho caído no gramado. Mais uma vez o jogo parado no estádio da Serrinha. Alex, agora acontecem as faltas táticas, né? Nos primeiros 15 minutos. O Everton cobrando ali um cartãozinho amarelo. O Alisson cobrando, na verdade, um cartãozinho amarelo para o Everton. Por esse lance, Márcio. Era lance só para falta? Era lance para cartão? Como é que você avalia, Márcio? No meu entendimento, o lance para cartão amarelo. Porque ele está impedindo o jogador próximo à área de entrar numa situação de possível ataque ali do Vila Nova. Deveria ser advertido com cartão amarelo. E quando a reclamação, o Alisson. E o Vila tem a cobrança de falta. Barrinha do Goiás sendo montada. Protegendo o canto direito do goleiro Tadeu. São dois jogadores ali. O Everton e também o Alano. E o Vila já vem para a bola parada. Tem a oportunidade agora no campo ofensivo. A cobrança de falta. Tadeu! Fez a defesa. A sobra do Alisson. Chute travado pela marcação. A bola fechada. O Tadeu estava atento. Foi bem o capitão do Goiás agora. Na intervenção nessa boa chegada do Vila. Através da bola parada. Uma boa tentativa da equipe colorada. Aí o Bruno Matias. Fazendo passe ali no Anderson Conceição. Esse é o Ralf. Fernando. Alimentação ali com o Anderson Conceição. Já faz o lançamento. Buscava ali a jogada em velocidade. A sobra é do Alisson. Ele domina. E a arbitragem está pegando o domínio com o braço provavelmente. Por isso está sinalizando ali que foi com o braço. André Luiz Castro. A falta marcada para o Goiás. Alex foi na verdade o primeiro chute do Vila no goleiro Tadeu. Os números mostram aqui dois chutes do Goiás. Esse agora na cobrança da falta para o time do Vila. Chutes para fora. Foram três do Vila, dois do Goiás. Escanteios um para cada lado. Chutes livres. O Vila teve cinco. O Goiás teve quatro. E o Goiás teve trinta e um ataques contra dezessete do Vila. Diga aí Pedro. Do Tadeu a gente pode esperar muita coisa principalmente nos clássicos né. Já aparece aí como opção para o cara do jogo. Lembrando que contra o Atlético ele foi escolhido o melhor jogador da partida. É sempre aparece bem nos grandes jogos o capitão do Goiás. E agora o tiro de meta para o Denis Júnior. Fazer a cobrança ali o goleiro do Vila. Alex. Sim Rafael. Um abraço para o Pastor Walter, para o Abreu, Vivaldo, Diogo, Paraguai e a turma do Falone. Que é uma turma que joga futebol e muito bem. A gente vendo mais uma vez a batida do João Vitor. Para a grande defesa do goleiro Tadeu. Aí o Sander. Direita pedalada na saída de bola. Rolando para o Paulo Baia. Já faz o domínio. Observa bem ali a movimentação dos companheiros. Esse é o Juninho. O Everton. Vem cruzamento. Bola para a área. Tira de cabeça a defesa do Vila com o Ralf. Lateral que o Goiás vai fazer a cobrança e o Ralf está ali ó. Vamos, vamos, vamos. É o jogador mais velho em campo. 39 anos. Ralf, campeão mundial pelo Corinthians. Vai o Ian Souto. Fazendo a movimentação lá no setor de meio campo com o Edu. Mais uma vez o Sander. Ian Souto. Bola com o Everton. Juninho. Goiás vai mantendo a posse de bola. O recuo até o goleiro Tadeu. Primeira devolução para o Juninho. Já passamos de 31 minutos no primeiro tempo. 0 a 0 Goiás e Vila. Matheus Pivô. Manda a bola ali para o Apodi. Prefere começar tudo com o Ralf. Já dá aquela organizada aí o Matheus Pivô. Um passe para o Fernandão. Então o drible chega o Edu. Cometendo a falta e o jogo parado. O Tadeu, Alex, que está completando hoje o jogo de 261 com a camisa do Goiás. Mais cinco temporadas. Capitão absoluto desse time. E é um dos líderes do jogador com mais tempo vestindo a camisa esmeraldina. Vai lá para Cobranço Vila. Dessa falta aí o Bruno Matias no detalhe. E se preparando o Fernando. Anderson Conceição. Bruno Matias. A bola mais uma vez com o Ralf. Já se apresenta, faz o lançamento. Matheus Pivô buscava o Apodi. E o Bruno Pires pegando a falta de ataque do Vila. Campeonato Goiano aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Falone Máquinas. Onde você encontra tudo para a sua confecção. Aí o Ian solto. Alex. Sim, Danilo. E o torcedor colorado pode estar sentindo a ausência de Juan Christian. Até do banco suplente da equipe do Vila Nova. Ele que sentiu uma lesão no tornozelo. Era dúvida até minutos antes da partida. Foi mantido o sigilo. Mas ele não conseguiu estar apto para estar figurando entre os 18 jogadores. que foram eleitos pelo Igor Magalhães para fazer parte da delegação colorada no estádio Alê Pinheiro. Ele tem duas opções para colocar no time do Vila para dar aquele impulso ofensivo na equipe. O Sandrinho que marcou um gol contra a Aparecidência. E o Vitor Bolt. Vitor não. Bolt. Igor Bolt. Sobrinho do Vitor Bolt que jogou lá no time do Vila Nova também. São as duas opções ofensivas que tem. Quanto à opção ofensiva, o Getúlio está mais uma vez paradão. Não aparece no jogo. Apareceu uma vez para atrapalhar o gol do Diego. Porque ele estava impedido. Se bem que ele quem fez a assistência. E agora o jogo parado mais uma vez. A gente está vendo aí o Paulo Baia caído. E o Sandrinho vai na cobrança da falta. E tem mais gol acontecendo no campeonato goiano. Agora o gol do Morrinhos. Chico fazendo 1 a 0. Jataiense 0. Morrinhos 1. No estádio Arapucão. Morrinhos que fez algo diferente geralmente do futebol. Os resultados não estavam aparecendo. Mandou o auxiliar técnico embora. Alguns jogadores. Continua lá o Silvio Criciúma. E agora vai conseguindo a sua primeira vitória no campeonato goiano. Aí o Edu. Já faz a movimentação buscando o Ian Souto. Lançamento buscando o Paulo Baia. Chega ali o Matheus Pivô fazendo o corte de cabeça. O técnico Igor Magalhães orientando. Acompanhando tudo ali da sua equipe. E o Goiás vai chegando com o Wellington. Arrisca de longe. A bola vai para fora. Não pegou tão bem na bola o experiente volante Wellington. E o Goiás vai para a cobrança. Aliás o Vila vai para uma cobrança de mais um tiro de meta no jogo. Está aí o Denis Júnior. Campeonato goiano aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de papelaria tributária. Promoção de volta às aulas dos universitários. É uma pelada tributária. Onde cada um tem o seu papel. Aí o Vila. Fernando. Faz o giro. Vai procurando o espaço. Dá aquela cadenciada ao Fernando. Olha lá a bola para o João Vitor. Lançamento é pela esquerda. Roberto. Passe de cabeça para dentro da área. Chega o Edu. Paulo Baia. Sander. Já manda a bola buscando o Getúlio. Chega lá tirando de cabeça. A defesa do Vila. Quase deu certo ali a sobra para o campo de ataque. Aí o Paulo Baia. Já faz o domínio. O toque mais atrás. Esse é o Edu. Ian Souto. Vai descendo mais uma vez o Verdão. Chegando pela direita com o Everton. Daí para o Alano. Busca jogada individual. Faz o passe curtinho para o Juminho. O Wellington. Mais uma vez o Alano. Dentro do lançamento. Chega tirando de cabeça. A defesa Vila não vence. E o André Luiz Castro pega a falta de ataque. Do Goiás. Jogador do Vila caído no gramado. Vai receber ali atenção agora da arbitragem também. Com toda certeza. E a gente vendo mais uma vez o lance. Essa disputa. Do Dieguinho com o Roberto. E o Roberto ficou caído. Após esse choque entre os dois. E deu para ver ali que. A cabeça do Dieguinho bate no rosto do Roberto. E o jogador do Vila fica caído no gramado. Mas quem está ali agora é o Alisson. Sentado. Setor defensivo do Goiás. Aí o Fernando se aprima. O Alisson. Apodi. Todos já sabendo que ele pode ganhar essa bola. E ganhou todas por sinal. E aí eles já colocam essa segunda bola em jogo. Por isso que o Vila Nova hoje. Ali no meio campo. Consegue ter o maior domínio. Depois desses 15 minutos. Que o Goiás pressionou no início da partida. Jogo parado. E o André Luiz Castro. Já vai ali se movimentando. Ele é para um cartão amarelo ali. Exatamente. Com o cartão amarelo em mãos. O árbitro da partida. E vai lá o Dês Júnior. Na movimentação. Cartão amarelo para o Ellen. Camisa 5 do Goiás. É isso mesmo? Pedro Henrique Rabelo. Isso. Uma pegada no Alisson. Não foi na jogada do Roberto não. Foi depois na sequência. Ele acabou acertando o Alisson. O jogo já tinha até parado já. O VAR participou nessa aí também. O assistente também. Todo mundo formou. Porque eu tive a impressão. E o André não viu o lance não. A gente está revendo o lance agora. Chegada com pisão inclusive. Do Wellington. No Alisson. E vem o Vila. Assom na cara do gol. Chute. Para a defesa do Tadeu. Vem o capitão do Goiás. Na boa chegada do Vila. O Alisson. O Alisson. Saiu bem dentro da grande área. Limpou a marcação. Na hora do chute. Parou o Nero Tadeu. Vai tentando o Vila de novo. Fernandão. Faz o lançamento. Buscando ali o Charal. Fernandão. Ativa a defesa do Goiás. Sobra com o João Vitor. Para o domínio. Chega bem a marcação. Esmeraldina na roubada. Ralando. Vacilou. Ficou sem ela. Olha o Vila. Chute de longe. A tentativa do João Vitor. Para a defesa do Tadeu. Arriscando de longe. Mais uma vez. João Vitor. Isso ali para o goleiro Tadeu. Fazer a defesa. E tem gol do Goiatuba. Na arte. O Guilherme Pitbull. Crack 0. Goiatuba 1. Mentonou o primeiro tempo. Fica aí com a bola o Vila. Matheus Pivô. Acabou. Acabou escapando. Foi pela linha de lado. Vai falar. Aí o Sam. Está na cobrança do lateral. Meio de zada aí Alex. Está um pouco desarrumado. O Vila tem encontrado facilidade. Está por ali. O Alisson. Digamos. Se não fosse o Tadeu. O goleiro que é. Totalmente ele teria feito gol. Porque o Tadeu já em duas defesas. Já é o grande jogador do primeiro tempo. Mas o Miolo. Zaga do Goiás. Muito seguro. Principalmente com a saída do Ian. Muito para o lado direito. Vai chegando o Goiás. Juninho. Tenta a jogada individual. Chega a cobertura. Fica ali com o Elo Ralf. Já afasta o perigo ali da defesa. Mas a sombra é do Goiás. Ian solto. Everton. A bola escapou pela linha de lado. O lateral vai ser cobrado pelo Vila. O Alisson já ali pedindo bola. Posicionado ali pela esquerda. Aí o Roberto também. Já posicionado. Alex. Sim, Rafael. A audiência é impressionante. Um grande abraço para o Covis Regis. Esmeraldino. A Jéssica Regis. A Eliane. Vinícius Regis. Vila Novenses. Família de vida. E também um abraço para o Pastor Ricardo. E também para a Amanda. Vai chegando o Sander. Tem cruzamento para dentro da área. Chega tirando de cabeça Roberto. Sobra do Matheus Pivô. Manda a bola para frente. Afasta o perigo. Ela vai pela linha de lado. Lateral que o Goiás vai fazer a cobrança. Estamos na reta final do primeiro tempo na Serrinha. Zero Goiás. Zero Vila. Bola com o Edu. Aí o Ian solto. Vai levando o Goiás para o campo de ataque. A bola chega com o Everton. Alano. A troca de passes acontece. Mais uma vez o Wellington. Edu. Sander. Encontra bem ali o Wellington. Livre de marcação. Mas o passe para o Ian solto. Aí chegando ali também o zagueiro do Goiás. O Everton. Novamente o Ian solto. Edu. E aí você percebe todo o time do Vila no campo de defesa. E o Goiás vai buscando espaço ali no campo de ataque. Sander. Paulo Baia. Bola chegando ali mais uma vez com o Sander. Fazendo toque com o Edu. Alex. Sim Danilo. Um detalhe curioso né. Que o Vila Nova. Antes da abertura da sexta rodada. Era ao lado do Goiânia o melhor ataque da competição até o momento. Mas o Galo ganhou ontem. E se tornou o melhor ataque da competição até o momento. Aí chegando. O time esmeraldino. Paulo Baia. Dentro da finalização. A bola bate na marcação. Vai pela linha de lado. O Goiás tem arremesso lateral para fazer a cobrança. Aí o Sander. Já vai tomando distância. Observa ali a movimentação de todo mundo. Encontra o Wellington. Juninho. Afasta o perigo. Apodi. Ajudando ali o Fernandão. Chega o Wellington. Não conseguiu o domínio. Fernando com a bola. O passe para o Alisson. Tentativa com o Fernandão. Chega primeiro o Ian Solto. Fazendo o recuo. Se esforçou ali o goleiro Tadeu. Mas a arbitragem já pegando o impedimento. Na tentativa do Vila. Goianão na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Pneus Express. E Marangoni. A única recapagem sem emendas de Goiás. Eu acho Alex que o Ivo deveria encontrar uma forma melhor. Para o Fernandão receber bola. Os alas do Vila não avançam. Nem o Pivô. Nem o Roberto. O Fernandão isola na frente. O meia não chega para tentar o chamado um dois ali numa tabela com ele. Ele faz parede. Ele fica isolado. Não chega uma bola do fundo. Que o forte dele são as bolas altas. E essas bolas não chegam para ele. Talvez esteja aí a razão porque ele não marcou gols até agora com a camisa do Vila. Paulo Baia. Abre espaço. Faz o toque para o Wellington. Aí o Juninho. É o Goiás no ataque. Sander. Já olha para a grande área. Faz o cruzamento. Vai lá em cima Denis Júnior. Conseguiu o corte na sequência. A sobra do Tigrão. Tenta sair ali em velocidade para o ataque. Alesson. Aí já dá aquela cadenciada. Começa com o Roberto. Denis Júnior. Já olha para o campo de ataque e faz o lançamento. Vai buscar lá o Fernandão. Chegou empurrando o Ian Souto. E o André Luiz Castro pegando a falta para o Vila. Aí no detalhe o Fernandão. Na disputa com o Ian Souto. E a falta pega pelo experiente André Luiz Castro. Já está ali preparado o Vila para fazer a cobrança. Vamos entrar nos 45 minutos. Aí ficaremos por conta de André Luiz Castro. Bola com Anderson Conceição. Roberto. Vai trocando passes o Vila. Esse é o Fernando. Alf. Vai no lançamento. A bola longa. Mais 5 minutos de acréscimo. Nos informa Beatriz Mona. Iremos pelo menos até 50 minutos então nesse primeiro tempo. Fica de bom tamanho 5 minutos a mais, Márcio Chagas. Tá de bom tamanho. Tá fazendo a recuperação correta do tempo que foi perdido aí. Acho que no primeiro tempo a arbitragem foi muito bem. Teve um trabalho em equipe nessa última aplicação de cartão amarelo no Elton Silva. Onde o árbitro não estava vendo o lance. Provavelmente o seu assistente informou o que tinha acontecido naquele pisão. A arbitragem passou batido nesse primeiro tempo aí. E agora a falta para o Goiás fazer a cobrança em cima do Alano. O giro foi derrubado. Aí sentindo o Alano. Jogador que sempre busca jogada individual. E acaba recebendo muitas faltas no jogo. A chegada do Fernando. Chegou atrasado. Cometeu a falta. O camisa 25 do Vila. E o Goiás vai ter a oportunidade na bola parada. Nesse final de primeiro tempo. Com certeza vem levantamento ali para dentro da grande área. O goleiro Denis Júnior. Orientando os jogadores do Vila. E vão ficando ali ó. Praticamente em cima da linha da grande área. E aí o torcedor Esmeraldino. Na expectativa. Goiás chegou a fazer um gol nesse primeiro tempo. O gol do Dieguinho. Mas por impedimento do Getúlio foi anulado. E agora tem a possibilidade na cobrança de falta. Paulo Baia. Vai para a jogada ensaiada com o Alano. A bola para o Dieguinho. Vai ao fundo. Manda cruzamento. A bola direto para fora. Está pegando ali a arbitragem. O último toque do jogador do Goiás. Por isso o tiro de meta vai ser cobrado pela equipe. Vila Novense. E aí o torcedor do Goiás. Cantando na arquibancada. Incentivando o seu time. Em mais um clássico. No estádio da Serrinha. Recebendo o Goiás e Vila Nova. Bola lá para o campo de ataque do Tigrão. Apodi. Fez o giro. Caiu no gramado. A falta pega pela arbitragem não. Último toque ali do Apodi. E o lateral para o Goiás fazer a cobrança. Já feita inclusive. Ian Souto. Wellington. Ameaça a bola longa. Prefere o toque curtinho com Ian Souto. Fez o passe pela esquerda. Daí o Edu. Chamando para o jogo Sander. Mais uma vez Edu. Passe no círculo central. Juninho. Vai trabalhando com o Edu. Aí o Ian Souto. Vai para cima da marcação. Alano. Já dá aquela segurada. O toque mais atrás. É para o Juninho. O Everton. Tentativa do Alano. Goiás consegue o arremesso lateral. Vai buscando ainda oportunidade nesse finalzinho do primeiro tempo. Ian Souto. Juninho. Vem à frente ali o marcador. O João Vitor. Ele tenta a bola longa. O Goiás vai chegando. E o Denis Junior. Vai lá e faz a defesa. Para a equipe colorada. Estava atento ao lance. O cruzamento travado. A bola ficou ali. Quicando dentro da grande área. Mas o bom goleiro do Vila. Estava atento para fazer mais uma intervenção. E já coloca a bola no gramado. Vai sair jogando com os pés mesmo. O Denis Junior. E manda lá para frente. Apodi. Juninho. Chega. Fica com a sobra. Mais bem. O giro escapa ali da marcação do João Vitor. Passa também pelo Fernando. E dá boa bola para o Everton. O Goiás vai chegando. Tem cruzamento. Ralf. Bate e rebate. Tira dali a defesa do Vila com o Matheus Pivô. Ian Souto. Já faz o domínio. Toca a bola para o Wellington. Alano. Juninho. Boa bola para o Everton. Vem cruzamento. Getúlio. Toque de mão. Está pedindo o Goiás. André Luiz Castro estava ali de frente para o lance. Daqui a pouquinho a gente vai rever. Aí o Matheus Pivô. Que estava ali na disputa. A gente vê mais uma vez o lance. Olha o cruzamento. Cabeceio do Getúlio. Tentou ali o cabeceio. A bola bateu no Matheus Pivô. Os jogadores do Goiás ficam pedindo pênalti. A gente está vendo mais uma vez o lance. Aí é mais um lance polêmico no jogo. O pessoal do Goiás pede a penalidade. E aí, Márcio Chagas? Eu concordo com a decisão do André. Para mim foi um lance acidental. A bola bate no braço do jogador. Mas ele não está com o braço afastado. Ampliando o espaço corporal para impossibilitar que essa bola passasse. Foi um lance acidental. Segue. Para mim foi um lance normal. É, mandou seguir ali o André Luiz Castro. E nesse momento apita pela última vez na primeira etapa. Vim de papo no primeiro tempo. Zero Goiás, zero Vila. É a sexta rodada do campeonato goiano. E os jogadores continuam ali reclamando. Conversando com o André Luiz Castro. A gente viu ali o Getúlio mostrando o braço. E o torcedor do Verdão lotando. Estádio da Serrinha. Repito, todos os ingressos vendidos de maneira antecipada. O Ian Souto já saindo ali em direção ao vestiário. E aí o quarteto de arbitragem. Elogiado pelo nosso comentarista Márcio Chagas nesse primeiro tempo. O experiente André Luiz Castro sendo cumprimentado pelo Zé Ricardo. Ali também o Bruno Pires. Alex. Sim, Rafael. Vou fazer um registro aqui. Hoje é aniversário da minha filha Rafaela. E tanta gente acompanhando a transmissão com ela. Um grande abraço. Ela que completa 13 anos. Um abraço também para o João e para o Antônio. De 9 anos. A Andriele e o José Virgílio. Que torcem para o Goiás. Alex. E vamos ao gramado. Com você Beatriz Mona. Ao meu lado o Apodi. Apodi um jogo muito disputado. Tático. Típico de clássico. Vila Nova teve boas oportunidades. Uma delas com você. Que não conseguiu concluir gol. Que faltou para o Vila abrir o placar nesse primeiro tempo. Faltou um pouco mais de tranquilidade na última bola. Foi o que você falou. Nós tivemos ali duas bolas que poderíamos ter definido melhor. Uma comigo. Outra com o Alex. E em relação ao clássico é isso mesmo. É pegada. É estratégia. A nossa estratégia até o momento ela tem funcionado. Aí depois a gente tem outros jogadores com outra característica. Mas acredito que se a gente tiver um pouquinho mais de calma. A gente consegue sair na frente e conseguir o resultado. E como é estar na Serrinha. De volta a Serrinha. Dessa vez vestindo a camisa do maior rival. É sempre um privilégio. A gente sabe do clássico. A rivalidade. A chiação do torcedor. Mas se ele chia. Porque em algum momento vocês aplaudiram. Então isso faz parte do futebol. E é gostoso estar aqui de volta. E defendendo outras cores. Defendendo bem. Obrigada Apodi. Ouvir aqui o Sander. Uma avaliação desse primeiro tempo. Boa tarde Sander. Jogo pegado. Clássico. E você tendo a incumbência de marcar um companheiro. Que estava aqui com vocês até o ano passado. É lógico. É um jogo bastante disputado. Tivemos umas chances boas. De sair vitorioso. Nesse primeiro tempo. Conseguimos manter o jogo. Nossa estratégia. Desde o início da partida. Agora no final do primeiro tempo. Conseguimos converter elas em gol. Acredito que pela arbitragem. Estava realmente impedido. É isso aí. Voltar para o segundo tempo. Melhor que o primeiro. Para a gente sair com os três pontos. Obrigado Sander. lateral esquerdo do Goiás. Camisa número seis. Beleza. Pedro Henrique Rabelo. Beatriz Mona. E aí a festa da galera esmeraldina. No estádio da Serrinho. Show de imagens para você. O nosso intervalo está chegando. Com a Thaís Freitas. E você acompanha a partir de agora. O show do Goianão. Fique ligado com a gente. Aqui na TV Brasil Central. Goianão dois mil e vinte e quatro. Oferecimento esquina meia dois. A esquina mais charmosa de Goiânia e aparecida. Falone Máquinas. Tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom frigo. O pneu ideal para o seu segmento é na Pneus Express. Que te leva quilômetros à frente. Papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom. A maior rede de acessórios do país. Com vinte anos de experiência. Nos destacamos como a maior reformadora de pneus. Do centro norte do Brasil. Hoje expandimos nossa presença em Goiás. Para seis unidades. Cobrindo estrategicamente Goiânia. Região metropolitana. Jataí e Brasília. Com unidades captadoras. Que realizam serviços de alinhamento. Suspensão. Freio. Solda. Borracharia. E comercializam pneus novos. Com uma variedade de modelos e medidas. Pneus Express. Levando seu caminhão quilômetros à frente. A chamada agora é para os universitários. A papelaria tributária. Faz a grande promoção de voltas aulas dos universitários. Todo material técnico científico para os universitários. Com preços incríveis. Esquadros. Escalímetros. Pranchetas. Réguas. Compassos. Mochilas. Papéis. E muito mais. Volta as aulas dos universitários. É na papelaria tributária. Papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Frigo nos empenhamos em fazer parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações. Sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras. E a cada dia que passa nós crescemos mais. Bom Frigo. Falone Máquinas. Tudo para a sua confecção. Juninho Autosson. É a atmósel. Juninho Autossom, especialista em produtos e acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Autossom, vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. No estado que dá certo, a saúde chega mais perto de você. Sete novos hospitais e seis policlínicas foram entregues. O número de UTIs subiu de 200 para quase mil, garantindo atendimento aos casos que mais precisam. A fila de cirurgias eletivas foi reduzida em 54% e já são mais de 330 mil pessoas atendidas. E vem aí o Cora, o maior hospital de tratamento de câncer e o hospital de águas lindas que estava parado há 20 anos. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás. O estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Show do Goianão entrando no ar agora na hora do intervalo desse clássico entre Goiás 0 e Vila Nova também 0. Nesse momento eu quero mandar uma série de abraços que tem muita gente acompanhando a nossa transmissão via nosso canal oficial do YouTube Brasil Afora. Um abraço aí para o Bruno Segati que está lá na bela Manaus assistindo a gente acompanhado da sua esposa Silva Cristina. Um abraço para o Gil que está lá nos Estados Unidos mandou mensagem para a gente. Está acompanhando a transmissão da Brasil Central. Mandou um abraço para o Evandro, para o Rafael, para o Danilo. Obrigado, Gil. Está torcendo pelo Verdão lá nos Estados Unidos. Um abraço também para o pessoal que está lá em Cincinnati. Olha só. O Cleiton, o Oclésio, o Tom e o Jube. Esse abraço mandado pelo Jorge Cincinnati nos Estados Unidos. Essa galera toda acompanhando o YouTube da Brasil Central. Prestigiando a gente aí. Está valendo o prêmio, hein? Batendo 420 mil inscritos. Tem camisa dupla do time do Goiás e do time do Vila. É camisa oficial lindona para você. Só subir no chat ao vivo. Eu quero a camisa do Verdão. Eu quero a camisa do Tigrão. E tem também a bola oficial do Goianão. Ela está aqui, ó. Eu quero a bola oficial do Goianão. Então vamos lá participar, pessoal. Agora é hora de você acompanhar os melhores momentos desse primeiro tempo com a narração dele, Alex Rodrigues. E a primeira boa chegada do jogo foi do Goiás. Paulo Baia chutou de fora da grande área. A bola passou sobre o gol e foi para fora. Mais uma tentativa do Verdão. Alano ganhou a disputa pela direita. Fez o drible e chutou para a defesa de Dênis Júnior. Aí a finalização do Alano. Tentativa do Goiás. Sander arrisca o chute. A bola sobra para Paulo Baia. Mas o assistente já pegava o impedimento na tentativa esmeraldina. Disputa de bola. Fernandão para Fernando. E Apodi saiu na cara do gol. No chute. Mandou para fora. A gente vê mais uma vez a chegada do Vila com Apodi. Perdeu grande chance. Falta para o Vila. João Vitor bateu direto para o gol. E Tadeu fez grande defesa. Aí mais uma vez a tentativa do Vila para a ótima defesa do Tadeu. Chegada a Vila novense. Fernandão escorou. Alesson foi para a disputa. Fez o drible. Tadeu apareceu bem. Mais uma grande defesa do goleiro do Goiás. A gente vendo mais uma vez o lance. Alesson. Triblou bem na finalização. Tadeu fazendo grande defesa. Chegada do Goiás. Lançamento para a grande área. Getúlio fez o cruzamento. Chute prensado. Ficou nas mãos do Denis Júnior. Seria um passe ali para o Dieguinho. A tentativa do Getúlio. E foi isso no primeiro tempo de zero Goiás, zero Vila, Thaís. É que está assistindo a gente. Também para o nosso querido Marrom da equipe do Leonato lá em São Paulo. Mandando um abraço aí para o Thiago, que é o genro dele, torcedor Vila novense. Abraço para vocês. E aí, nosso querido Márcio, eu quero saber desse primeiro tempo, a arbitragem do nosso querido André Luiz Castro. Foi tranquila? Tranquila não foi. Foi um jogo bem disputado. Começou tranquilo até os 15 minutos. Depois começou um jogo mais faltoso. Tem gente reclamando aqui. Mas ele teve bastante controle disciplinar, até porque ele está bem colocado, está bem fisicamente, então ele consegue se colocar bem nas decisões, o que favorece e os jogadores acabam respeitando também bastante as decisões que ele tem tomado. Acertou um trabalho em equipe muito bom com os assistentes. todas as participações com os assistentes foram perfeitas, tanto na sinalização de impedimento, como na sinalização para chamar para alguns cartões amarelos, fora do campo visual do árbitro. Foi um jogo bem disputado e o lance mais polêmico foi esse no final do primeiro tempo, onde a bola bate de maneira acidental no jogador do Vila Nova. Para mim também não foi pênalti, o jogador não está ampliando o espaço corporal para tomar algum tipo de vantagem. Bateu de maneira acidental, ele interpretou de maneira correta, tanto que o árbitro assistente nem chama ele para fazer a verificação no vídeo, porque não houve a necessidade. Muito bem, e o pênalti, hein gente? Meninos da bancada, o nosso querido Masha comentou, quero ouvir a opinião de vocês. Eu queria até que colocasse a imagem novamente, você até vazou meu áudio, porque a gente vai ajudando a coordenar aqui, porque chega o mensagem no WhatsApp, de torcedores do Goiás dizendo o seguinte, olha foi pênalti, torcedores do Vila dizendo não foi pênalti, mas o mais importante, a gente tem o comentário de arbitragem, é que você em casa, que é suficientemente inteligente, que tira suas próprias conclusões, faz par do futebol, esse tipo de polêmica. Então vamos colocar mais vezes aí, por gentileza, produção, para não ficar dúvida, né? Mas vocês fiquem à vontade com a opinião de vocês a respeito desse lance. Rafa, desse lance específico eu vou de acordo com o nosso analista de arbitragem, o árbitro agiu bem, não teve nenhuma incidência, foi um lance sem intenção para mim, segue o jogo. A gente vê esse tipo de lance, praticamente em todas as partidas tem um lance assim, tem árbitro que opta pela marcação, quando não tem vara, se não tivesse vara, provavelmente pela pressão dos jogadores do Goiás marcaria. Mas o VAR já está lá em cima, olha, foi acidental, toque, e nós temos um comentarista de arbitragem aqui exatamente para analisar esse tipo de lance. Jogo em si, foi um jogo, tecnicamente não foi excepcional, o melhor jogador do primeiro tempo foi o goleiro Tadeu, com duas defesas espetaculares, o Vila atacou três vezes, em duas delas o Tadeu foi o Tadeu que nós conhecemos. Vamos rapidinho com o Alexandre Garcia que está lá na galera e tem convidado especial com você, Alexandre. Fica um pouquinho, deixa eu ficar do lado de cá que fica melhor que você vira para cá. TV ao vivo é isso aí, vai Alexandre. Leandrão, bom te ver, falamos aí depois, vou pegar o Duarte, o Duarte tem seu telefone? A comunicação falhou com o Alexandre? É isso aí, eu estou aqui ao lado do vice-governador Daniel Vilela, ele que é o grande, ele junto com o governador Ronaldo Caiado, o grande idealizador dessa parceria, dessa transmissão da TV Brasil Central, a pedido do Reginaldo Júnior, eu trago para você uma notícia que nós batemos mais um recorde de audiência e uma transmissão muito bacana da TV Brasil Central, né vice-governador? Bom demais, um sucesso danado, né? Estádio cheio, Goiás e Vila, clássico tradicional aqui do nosso estado e também muita gente assistindo aí pela televisão. É um grande incentivo aí para o esporte goiano, para o futebol goiano e estamos todos muito contentes aí com o sucesso que vem tendo as transmissões da TV Brasil Central. Nós precisamos ressaltar também, eu tive a oportunidade de dar uma volta aqui pelo estádio, o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo, não tivemos nenhuma confusão, então é um trabalho a se louvar, né? Exatamente, nossa Polícia Militar sendo a grande referência aí hoje de segurança no Brasil, né? E também nos estádios, dando segurança para que a família possa frequentar o estádio, as crianças, as mulheres e naturalmente ser um momento de alegria e de entretenimento da família goiana. E o senhor arrisca um placar para esse jogão, primeiro tempo pegado? Rapaz, o jogo está ruim, viu, para falar a verdade. Meu Deus do céu, os dois times vão melhorar demais para a gente poder garantir o acesso à Série A de algum deles, viu? Obrigado, viu, vice-governador. Está aí, vice-governador Daniel Vilela, é com você, Thaís. Obrigada, Alexandre. Para a alegria aí dos esmeraldinos, o senhor Aldir Panciero, 83 anos, já foi diretor do Goiás, está ligadinho aqui na nossa transmissão, um abraço para você e para o Rodrigo também do Trios Caçulas. Bom, nosso segundo tempo já vai começar, está ali o telão do estádio da Serrinha, dando parabéns para o Tadeu, passo a bola agora para ele, nosso narrador Alex Rodrigues, é com você, meu amigo. É, parabéns para o Tadeu, pelas grandes defesas feitas no primeiro tempo e principalmente pelo aniversário, né? Já está completando mais um ano de vida hoje o goleiro do Goiás, 33 aninhos, o Tadeu completando. Então, parabéns para ele, para o capitão esmeraldino, grande goleiro, grande ídolo do torcedor do Goiás. E aí os jogadores voltando para o segundo tempo, time do Vila ali já posicionado, o Goiás vai voltando agora para essa segunda etapa e aí teremos, né? Teremos a bola rolando no segundo tempo, que promete bastante nesse Goiás e Vila, Vila Nova e Goiás. Você conferiu há pouco os melhores momentos do primeiro tempo, falei aqui da idade do Tadeu, 32 anos. Está completando o Tadeu e não 33. 33 é um número histórico para o Goiás, mas aí vai ser no ano que vem. O Tadeu vai chegar lá, agora 32 anos, para o goleiro e capitão da equipe esmeraldina. Aí o André Luiz Castro já aguardando a movimentação, todo mundo voltando para esse segundo tempo. E claro, você vai acompanhar tudo aqui na tela da TV Brasil Central, você que pode nos acompanhar também pelo YouTube. Siga o nosso canal, se inscreva, participe das nossas promoções. Valendo camisa do Vila, valendo camisa do Goiás, valendo a bola oficial do Goianão. Então se inscreva também no nosso canal no YouTube e participe com a gente. Já está ali prontinho para dar a saída de bola o Getúlio. A Pitandra Luiz Castro. Bola rolando no segundo tempo na Serrinha para Goiás e Vila. Aí o Ian Souto. Já faz o domínio, passe à frente no Wellington. Novamente o Ian. Edu. Movimentação com o Sander. Paulo Baia. Já devolve a bola lá com o Sander. Edu. Goiás que com técnicos aí, Ricardo, tem essa característica. É um time que dificilmente rifa a bola. Vai rodando o jogo, trocando passes até encontrar o espaço. Aí o Ian Souto. Mais uma bola com o Wellington. Pelo lado esquerdo. Mais o domínio. Paulo Baia. Corte de cabeça feito pelo Matheus Pivô. Bola aí com o Sander. Paulo Baia. Já vai para o lançamento, para dentro da grande área. Tenta Alano, consegue o corte Roberto. Ian Souto. Faz o passe à frente, Juninho. Boa bola para o Everton. Vai chegando o Goiás. Tem cruzamento para dentro da área. Chega Anderson Conceição. Preciso, experiente zagueiro do Vila. Manda a bola pela linha de fundo. E o Goiás já tendo a oportunidade na bola parada. Tem um escanteio para fazer a cobrança. A gente vendo mais uma vez o bom passe do Juninho para o Everton. E o cruzamento tirado pelo Anderson Conceição. Aí o Paulo Baia. Bola mais atrás para o Juninho. Evolução com o Paulo Baia. Já está ali o Alano. Paulo Baia. Cruzamento. A bola passa forte demais por toda a grande área. Sai lá do outro lado. Está aí o Paulo Baia. Pegou um pouco mais forte na bola agora. Manda direto para fora. E o Goiás já mostrando. Assim como no início do primeiro tempo. Vai criando já as primeiras situações. No segundo tempo também. Está jogando em casa com o apoio do seu torcedor. E vai construindo as oportunidades ofensivas. Mas o placar segue 0x0. Aí o Fernandão. Sander. Bola aqui em cima da marcação. Bola com o Wellington. Juninho. Mais atrás com o Ian solto. Wellington. Mais uma vez o Ian. Aí o Juninho. Weverton. Juninho. Mais um passe. Bola chegando ali para o Sander. Toque lá no Ian solto. Anderê vai andar de volante. Vai chegando o Goiás. De pé em pé. O toque de bola. Paulo Baia. Aí o Ian solto. Obertura. Alano. Alano. Fez o domínio. Tento passe. Chega Anderson Conceição. Tirando mais uma. Alano. Boa bola para o Everton. Vem cruzamento. Chega Anderson Conceição. É mais um escanteio para o Goiás. E está nervoso o Anderson Conceição. O Vila não consegue ficar com a bola. Três minutos do segundo tempo. Praticamente só o Goiás tocando na bola. E vai para a cobrança de mais um escanteio. E você viu que teve gol saindo no Goianão. Paulinho fez o terceiro do Anápolis. Juninho. Arrisca o chute. Tem desvio. A sobra do Ian solto. O Denis Júnior. Aparece bem o goleiro do Vila. Nos pés do zagueiro do Goiás. Estava lá como se fosse centroavante. A gente vê mais uma vez. A posição era boa do Ian solto. O chute. O Denis Júnior estava atento. Acompanhou o lance. Fez grande defesa. O estilo goleiro de futsal o Denis Júnior. Vem o Goiás. Sander. Paulo Baia. Deu um chute. A bola passa e vai para fora. Vai pela linha de fundo. A tentativa do Paulo Baia. E o Denis Júnior já se prepara para fazer a cobrança do tiro de meta. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com o apoio da maior rede de acessórios do país. Juninho Altoson. E um detalhe, né Alex? Impressionante a defesa com o pé. Uma defesa espetacular graças ao Denis Júnior. O Vila Nova não fez. O Goiás não fez o gol. Não é por acaso, né Rafael? Que temos os dois melhores goleiros hoje do Campeonato Goiano. Com as duas defesas menos batidas. O Goiás apenas um gol sofrido diante da parecidência. E o Vila Nova com três gols sofridos ao decorrer da sexta rodada até o momento. E agora o jogo parado. A gente vendo a disputa do Matheus Pivô com o Paulo Baia. Paulo Baia ficou caído, mas já vai se levantando o camisa sete do Goiás. Aí o Ellington. Está preparado para fazer a cobrança da falta. Curtinha com o Ian Souto. Bola para o Everton. Aperta ali o Alisson. Ele volta a bola para o Ellington. Faz o lançamento. Chega tirando ali o Matheus Pivô. Mais uma vez o Goiás consegue a recuperação de bola. Alano. Vai para o drible. Passa bem. Rola a bola para o Everton. Cruzamento. Desvio é mais um escanteio para o Goiás. Mais uma descida do Everton. A gente está vendo o lance. O Alano conseguiu o drible em cima do Roberto. E aí no cruzamento. Chegou o João Vitor na cobertura. Jogando pela linha de fundo. Fala para tirar o peso. Fala para tirar o peso. Escanteio que Paulo Baia vai na cobrança. Lançamento para dentro da grande área. A bola viajando. Tira de cabeça Matheus Pivô. Goiás tem arremesso lateral. Aí o Fernando. Ajudando ali no sistema defensivo. Primeiro Goiás e Vila dele nesse retorno ao Vila. Nesses primeiros minutos nós vemos um Vila Nova com as linhas muito baixas, né Alex? Só o Goiás consegue ter a bola. Olha lá e vem mais uma vez. Com o Dieguinho. Evita a saída. Rola para o Sander. Em cruzamento o Ralf. Chega mandando para fora. Conclua Danilo. Mais ou menos do que foi os primeiros 10 minutos da primeira parte, né? O Goiás detendo toda a posse de bola. O Vila Nova. Olha onde está o Fernandão. Olha lá. Juninho vai para o cruzamento. Getúlio tenta o chute. Pega mal na bola. Joga para fora. É tiro de meta que o Denis Junior vai fazer a cobrança. E durante aqui o intervalo estava dando uma olhada em algumas mensagens. Alguns amigos comentando sobre o jogo. Breno Herculano está fazendo falta, Danilo? Olha, em relação ao Getúlio, sim. O Breno Herculano tem dois gols no campeonato. Estava vindo com confiança. Não que esteja jogando aquela sumidade toda para ser o 9 do Goiás. Mas é o artilheiro da equipe juntamente com o Juninho. Então, certamente, sim. Em detrimento do Getúlio, que até o momento nada fez. O que eu estava só concluindo, Alex. Quanto mais próximo você estiver da sua baliza, mais você proporciona à equipe adversária ter mais perigo de gol. E o Vila Nova tem que ter esse domínio do campo. Algo que não teve no primeiro tempo e muito menos agora. Só o Goiás comanda a partida até o momento. Agora, quando é que o Pedrinho vai ter oportunidade no Goiás? Será que ele entra hoje? Porque o Getúlio, até agora, não jogou rigorosamente nada. E o jogo parado à falta para o Vila fazer a cobrança. E escapando o Apodi. Aí foi segurado pelo Sander. A gente está vendo mais uma vez o Anse. E tem mais gol acontecendo no campeonato. O ano é o quarto gol do Anápolis. Adriano Klein. Anápolis 4, Aparecidense 0. Esse jogo é em andamento no Jonas Duarte. Vai lá para a cobrança o Vila. Tem a oportunidade na bola parada. E é sempre muito perigosa. Vila Nova com bons cabeceadores. Bons jogadores de ataque. Bons finalizadores. Está ali, ó. Vai lá para o levantamento. Posicionado o João Vitor. Cobrança feita. Tira de cabeça o Wellington. Vai no complemento o Sander. Chega ali de cabeça mais uma vez o João Vitor. E aí foi atropelado. O jogador colorado, Matheus Pivô. Está caído no gramado. Já vai se levantando. Então, Alex, daqui a pouco começam as alterações. O Vila tem algumas opções. É uma novidade no banco também. O Quinteiro, o zagueiro colombiano, que certamente vai ser titular nessa equipe. É a opção de colocá-lo. Adiantando o Ralf, né? Tirando um dos meninos aí do meio campo. O Matias ou o João Vitor. Tem o Bolt para colocar na frente. Porque está levando pressão do time do Goiás. Uma falta aí. Vamos ver. Vai lá para o levantamento. Para dentro da grande área. Tentativa do Vila. Cabeceio a bola. Vai para fora. Finalização do Fernandão. O João Vitor no levantamento. O Fernandão cabeceou essa bola. Passa à direita do Tadeu. Vai pela linha de fundo. Construiu uma grande chance o Vila. Isso vem de encontro aquilo que eu falei no primeiro tempo. O Fernandão é dependente de jogadas de bola alta na área. E o Vila não tem praticamente. A primeira que chegou para ele no jogo foi essa aí. Ele conseguiu cabecear. Se a bola vai para dentro, o Tadeu estava batido. Estava fora da jogada. Agora dentro da pequena área, Alex. Um erro da defesa do Goiás. Uma falha. Você tem que marcar o jogador e não a bola. Isso é básico no futebol. A bola ali com a equipe vila-novense. Apodi. Entrou o toque de efeito. O Sander chegou primeiro. Recebe a falta na sequência. O jogo parado. O Goiás já vai na cobrança. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento da esquina mais charmosa de Goiânia. E aparecida. Esquina 62. Daí o Goiás com a posse de bola. Sander. Fazendo a movimentação. Buscando o Paulo Baia. Sempre trabalhando no pé direito. Buscou ali o Everton. Chegou primeiro a marcação. A sobra do Verdão ainda com o Ian Souto. Edu. Tigrão se fecha. Vai tentando ali tirar os espaços do ataque do Goiás. Paulo Baia. O toque feito com o Sander. Daí para o Alano. Vai para a jogada individual. Faz o lançamento. A bola muito forte. Era o Dieguinho no lançamento. Essa bola direto pela linha de fundo. O tiro de meta que o Denis Júnior vai fazer a cobrança. E está aí aplaudindo o Wellington. A tentativa do Dieguinho. O camisa 20 do Goiás. Vai se preparando aí o goleiro do Vila. Na movimentação. Fez defesa importante nesse segundo tempo. Garantindo aí o 0x0 no placar. Manda a bola lá para o campo de ataque. Vai para o desvio João Vitor. Chegou ficando com a sobra o Everton. Manda na direção do Getúlio. Chegou rebatendo errado o Everton. Aliás, o Roberto. E aí o Alano foi lá. Empurrou. Cometeu a falta. E o Vila já vai fazer a cobrança. Esse empurrão. O Alano tirando o Roberto do lance. Desequilibrando o lateral esquerdo do Vila. Anderson Conceição já preparado. Faz a movimentação curtinha. Fernando. A bola ali de lado. Matheus Pivô. Já toca a bola mais atrás. Sai jogando o Vila ali com o Ralf. Consegue o arremesso lateral. Na tentativa pelo lado do campo. Aí o Juninho. Um dos bons jogadores do Goiás. Nesse início de Goianão. Goiás ainda invicto no campeonato goiano. Vai mantendo a sua invencibilidade. Na sexta rodada da competição. O time Esmeraldino. E o Vila Nova com mais um arremesso lateral. Já se prepara aí o Matheus Pivô. Manda mais atrás. Começa tudo novamente ali com o Ralf. Esse é o Anderson Conceição. Fazendo o lançamento para o Alisson. Chega primeiro o Everton. O Alisson chegou na disputa. Mas a arbitragem pega o tiro de meta. Que já vai ser cobrado pelo aniversariante Itadeu. Diga aí, Beatriz. Primeira alteração no Vila Nova. Vai sair o camisa 22 da Podi. Para a entrada do camisa 7. Igor Bolt. Mexida no ataque do Vila. Sai um velocista. Entra outro. O Apodi muita velocidade. O Igor Bolt. Um jogador de velocidade e também de força. Evandro Gomes entra. Aos 13 minutos nesse segundo tempo. Ele é mais de velocidade, inclusive. É um jogador muito rápido. O Apodi, na realidade, perdeu uma grande oportunidade no primeiro tempo. Depois, ele passou a ser mais marcador do que exercer a função a ele determinada. Que era de atacar de vez em quando. Fez isso uma vez. Uma alteração muito boa. Bolt, se tiver numa tarde boa, pode ajudar muito aí. O Bolt numa tarde boa. Pode ajudar aí o Vila Nova com essas bolas pelo lado direito. Daqui a pouco o Goiás começa a mexer também. Ser natural. Tem alguns jogadores que têm entrado constantemente. Vamos ver o que o Zé Ricardo vai fazer. Igor Bolt, que vem do Amazonas na temporada passada. No qual foi campeão brasileiro da Série C. acendendo a Série B deste ano pelo clube de Manaus. Até o momento com o Vila Nova, o Alex realizou cinco jogos. Não marcando nenhum gol. Mas sendo bem participativa em todas as ocasiões em que teve acesso. O jogo parado. Alano caído mais uma vez no gramado. A bola lá já com o Goiás ali no campo de defesa. Edu. Bola para o Sander. A devolução com o Edu. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Se inscreva no canal da TV Brasil Central. Chegando a 420 mil inscritos. Duas camisas de cada time para você. O sorteio através do nosso chat. A hashtag. Eu quero a camisa do Verdão. Eu quero a camisa do Tigrão. Tem também. Eu quero a bola oficial do Goianão. Hoje tem uma bola oficial do campeonato goiano para você. Esse jogo pode ser bom também, Alex. Para o paraguaio Ivan Torres. Que ainda não teve uma grande atuação na equipe do Goiás. Mas com certeza ele será aproveitado no decorrer desse clássico. Alisson fazendo passe para o Bruno Matias. No campo de ataque. Vai chegando o Vila. Bruno Matias. Rola a bola com o Igor Polti. Em cruzamento. Fernandão. De cabeça ela vai sobre o gol. Vai para fora. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Tadeu. Fica na bronca ali com o Igor Polti. O Fernandão. Não era assim que ele queria esse levantamento. A bola cabeceada pelo camisa 9 do Vila pela linha de fundo. Ian solto. Wellington. Mais uma vez o Ian. Goiás vai trocando passes ali no campo de defesa. Bola chegando até o Edu. Um dos remanescentes da temporada passada. Alex. Sim, Pedro. Agora há pouco o Alano tentou um passe para o Juninho. Um passe errado. E aí o Juninho abriu o braço cobrando o Alano. O Alano não achou bom não. O clima esquentou entre Alano e Juninho. Pode ser discussão de jogo, mas não ficou bom não dentro de campo. Ian soltou. Toque para o Everton. Aí chega tirando o Fernando. Chegou ali no combate colocando a bola pela linha lateral. Arremesso já cobrado. Juninho. Pedro Henrique Rabelo falou dele. Está aí com a posse de bola. Faz o giro e escapa da marcação do Fernandão. Bola a bola para o Edu. Sander. Pedrinho vem. Olha só. Daqui a pouquinho então. Pedrinho vai ser novidade. O time Esmeraldino. Juninho. Alano. Boa bola para o Everton. Vai para o cruzamento. Passa em rasteiro. A tentativa do Getúlio. Ele arrisca na rede pelo lado de fora. Os jogadores do Goiás esboçaram. Pediram um toque de mão. O André Luiz Castro bateu dizendo que foi no peito. A gente vê mais uma vez o lance. O Everton no cruzamento. A tentativa do Getúlio. Aí bateu no Roberto. Voltou para o Getúlio. Que finalizou na rede pelo lado de fora. Mais uma vez para você acompanhar. Esse é o lance. A tentativa do Goiás que foi pela linha de fundo. E aí Márcio Chagas. Goiás ficou na reclamação. André Luiz Castro deixou o jogo seguir. Diz que foi no peito. Agora o jogo está parado. Atendimento ao Orson Conceição. Valeu a reclamação ou não? Márcio. Reclamação mais para fazer aquela pressão novamente. Mas o André está muito bem posicionado. Está bem condicionado. Fisicamente está apoiando o lance de ir perto. O que facilita as suas decisões e internações das jogadas. A bola bate meio que no ondo do jogador do Vila Nova. Interpretou corretamente. Deixou a jogada transcorrer. E tomou a decisão correta. De não marcar a penalidade porque não aconteceu. Aí o Fernando conversando com o André Luiz Castro. Vila vai para a cobrança do tiro de meta. Quem muda, Pedro? Entra o camisa número 17, Pedrinho. Garoto da base do Goiás no lugar do 9, Getúlio. E a outra mudança, o Dieguinho. Com a camisa de número 20. Para a entrada do Ivan Torres com a camisa de número 10. Duas mudanças ofensivas no Goiás. Rafael Vasconcelos, o Paraguai, o Ivan Torres e o Pedrinho. Estão no jogo. E o Pedrinho, ele vai fazer mais do que o Getúlio. Essa é a minha impressão. Acredito nesse garoto. Ivan Torres muito experiente. Deve ser titular do Goiás em algum momento. O Goiás pode melhorar com essas substituições. Vai lá para a cobrança. A equipe Vila-Novense com o Denis Júnior. Rebate de cabeça. O time Esmeraldino com o Alano ajudando ali. No campo de defesa. A remeça lateral. Goiás já vai na movimentação. Aí o técnico Zé Ricardo. O Everton. Juninho. A tabela acontece. Fica com ela o Juninho. Bola no setor de meio campo. Edu. Faz o passe para o Sander. Já domina Paulo Baia. A devolução mais atrás com o Sander. Tentava o passe no Ivan Torres. Chega a primeira marcação do Vila com o Matheus Pivô. Esse é o Igor Bolt. Escapa da marcação. Acelera bem. Faz o passe para o Fernandão. Já sobe a bandeira. Fernandão dribla o goleiro Tadeu. Mas já havia parado o lance e a arbitragem pegando o impedimento. A gente revê o lance. Aí o Fernandão. E tem gol da Jataiense. Marcelo Xavier empatando o jogo. No Arapucão. Jogo em andamento no segundo tempo. E aí o Fernandão. Antes mesmo da finalização. Então o jogo já estava parado. Paulo Baia. Faz o passe para o Alano. Tenta o giro. São dois na marcação. Último toque do jogador Esmeraldi. Na bola para fora. O tiro de meta. Vai ser cobrado pelo goleiro Denis Júnior. Alex. Uma observação. Sobre o jogador mais badalado. Desse campeonato goiano. Que é o Fernando. O Fernando quando ele jogava com o Guardiola no Manchester City. Ele tinha liberdade para sair para o ataque. E até marcava gols. Aí no Vila ele está muito mais restrito a marcação. E a atuação dele é discreta. Não é excepcional. Não joga mal. Mas também não é aquele jogador que a gente imaginava. Que pudesse jogar. muito mais do que está jogando assim. Num clássico como esse. E agora a falta cometida pelo Bruno Matias. E é tomando a caneta do Sander. Cometeu a falta. Recebe o cartão amarelo. A gente vê mais uma vez. O lance de efeito do Sander. E o amarelo aplicado no Bruno Matias. Camisa número 5 do Vila. Sander com toda a sua experiência. conseguindo essa falta ainda para o Goiás. Torcedor Esmeraldino ali na expectativa. Que acompanharam a vitória do Verdão. Está valendo a liderança do campeonato goiano. Esse duelo entre Goiás e Vila. Vai Sander. Levantamento para a área. Tenta de cabeça. Edu. Resvalou a bola. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta vai ser cobrado pelo Denis Júnior. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Bom Frigo. Carne Suína tem marca. Bom Frigo. A marca da Carne Suína. Está aí o goleiro Denis Júnior. Com o pé direito. Já manda a bola lá para o campo de ataque. Ele atirando ali de cabeça o Fernandão. A bola no Alisson. Bola na direção do Igor Poult. Vai para o chute. Tadeu. Um tapinha na bola. Mandando ali pela linha de fundo. O Alisson se virou por ali. Fez o domínio. Ajeitou para o Igor Poult no chute. O Tadeu manda para fora. É escanteio para o Vila. Tigrão tendo a oportunidade na bola parada. Duas bolas em campo. João Vitor tira uma. Vai lá para a movimentação. Camisa 15. Vila Novense. Já passamos da metade do segundo tempo. Zero a zero no placar. João Vitor autorizado. Levantamento feito. A bola viajando. Tenta Fernandão. A sobra do Roberto. Vai para o chute de canhota. Manda para fora. Tiro de meta que o Tadeu vai fazer a cobrança. Segue o zero a zero no placar. Está aí o Alisson. E toma a bronca do André Luiz Castro. Alex. Sim, Rafael. Tem momento que o jogador tem que tomar a decisão correta. Nesse último lance aí, o jogador do Vila, ele poderia ter cruzado. Porque havia, né, pelo menos cinco jogadores ali na área. Então a probabilidade de gol no cruzamento seria muito maior do que um chute sem ângulo e de longe. E tem mais gol saindo no campeonato goiano. Os jogos vão acontecendo. A rede vai balançando. E daqui a pouquinho a gente informa para você, ó. Aí, ó. Kleberson fazendo mais um para a Jataiense que vira o jogo, viu? Está dois a um para a Jataiense contra o Morrinhos no Arapucão. Bola com o Paulo Baia. Faz o domínio. Deixa a bola ali com o Edu. Bola pelo lado do campo. Já se apresenta o Everton. Aí o Alano. Bola mais atrás com o Ian solto. Wellington. Tenta o passe. A bola bate na marcação. Volta para ele mesmo. Chega ali na cobertura o Igor Pouche. Só que o André Luiz Castro já havia parado o jogo. Pegado a falta para o Goiás. E esse gol da Jataiense coloca o time na segunda posição temporariamente. O jogo ainda está em andamento tanto lá quanto aqui em Goiânia, Alex. Mas uma campanha muito interessante do time que subiu recentemente de volta à elite do Campeonato Goiano. Vai lá para a cobrança de falta o Goiás. Sempre Paulo Baia posicionado. Ali para fazer a movimentação. Camisa número 7. A cobrança é curta. O Everton. Faz lançamento. Tira de cabeça Matheus Pivô. A bola vai ali no Wellington. Chega disputando. O Vila tentava roubada. O Goiás fica com a sobra. Paulo Baia. Fez o passe à frente. Alano de primeira para o Ian Souto. Está pedindo o Pedrinho. Já recebeu a camisa número 17. O passe mais atrás para o Juninho. Tentava a enfiada de bola. Chegou a defesa do Vila bloqueando. A sobra do Ian Souto. O Everton. O Everton. Hoje um pouco sem espaço para fazer esse tipo de jogada. O camisa 8 do Goiás. Está aí o Sander. Bola para o Edu. Mais uma vez com o Ian Souto. Vai acelerando o zagueiro do Goiás. Tenta o lançamento. Tira de cabeça a defesa do Vila com o Roberto. Alesson. Vai para o drible. Fernandão está pedindo. Tentou o passe ali para o João Vitor. Chegou a defesa do Goiás, mas o Vila já retoma. Ralf. Movimentação com o Matheus Pivô. Vai descendo o lateral do Vila. Aí o João Vitor é a opção. Ele prefere o toque mais atrás. Novamente com o Ralf. Esse é o Fernando. Bola com o Anderson Conceição. E aí a tentativa de passe direto para fora do Bruno Matias. E o técnico Igor Magalhães. Daqui a pouquinho certamente vai mexer mais ainda. No time colorado nessa reta final que se aproxima. Bruno Matias. O toque para o Alesson. Vai levando pelo lado do campo. No pé direito. Rola a bola. Mais atrás. Anderson Conceição. Aí o ex-jogador do CRB. Vai mudar. Teremos mais uma mudança no Goiás, Pedro? Mais duas, Alex. Vai sair o Alano com a camisa de número 11. Vai entrar o 22, Matheusinho. Vai sair o Paulo Baia, que não teve a chance hoje para bater uma falta. Camisa número 7. Para a entrada do Luiz Henrique. Camisa número 25. Luiz agora tendo a oportunidade de entrar na sua posição. O meio campista. E não como lateral esquerdo. Como vinha entrando em outros jogos. Tem Roberto, cruzamento. Para dentro da grande área. A sobra do Vila, Alesson. Caiu no gramado, pediu. A falta o André Luiz Castro pega. O Juninho estava na disputa. Abre aquele sorriso irônico. A gente está vendo mais uma vez o lance. O Alesson caiu no gramado. O Juninho estava ali também. E aí é aquele lance que reclamam dos dois lados. O Vila queria a falta, foi atendido. O Goiás reclama que não houve a falta. Ela está marcada. E temos até cartão amarelo para o Alano. Provavelmente por reclamação. Aponta ali também o André Luiz Castro. De um possível lance anterior. E esse lance aí, hein, Márcio Chagas? Eu vou discordar da arbitragem. Nessa marcação da falta. Para mim não foi... Se fosse marcada alguma falta. Seria a favor do Goiás. O jogador toma a frente. Antes do momento da conclusão do lance. Não houve nenhum elemento. Tanto que caracterizasse o lance faltoso. Para mim errou na interpretação. E aí gerou essa reclamação do jogador do Goiás. Que acabou tomando o cartão amarelo. É, o cartão amarelo para o Alano. A falta então marcada. E o Vila vai fazer a cobrança. E as mudanças já trazidas pelo Pedro Henrique Rabelo. Que vão acontecer, pelo visto, daqui a pouquinho. Agora o Vila tem a oportunidade na falta. João Vitor está ali. Esse candidato. Roberto é mais um candidato. Fernando também está por ali. Rondando. E o goleiro Tadeu já montou a sua barreira. Protegendo o canto esquerdo. Vai para a cobrança o Vila. João Vitor na batida. Tadeu! Sensacional goleiro e capitão do Verdão. Na tentativa do João Vitor. A gente vê por esse ângulo. O Tadeu foi lá. Deu tapinha providencial. Joga pela linha de fundo. O escanteio. Que vai ser feita a cobrança agora. E cumprimentado o Tadeu. E não é para menos. O capitão do Goiás. O aniversariante do dia. Vai brilhando em mais um clássico nesse Goianão. Vai para a cobrança o Roberto. Levantamento feito. Tira de cabeça. O Paulo Baia. Igor Pouche. Fez o giro. Chega a marcação ali com o Pedrinho. Apertando. Quase roubou a bola. Alf. Faz o lançamento. O Goiás já retoma. Tentava ali a escapar do Paulo Baia. Não conseguiu. Chega mandando para frente a defesa do Vila. Vai lá o Edu. Do jeito que deu. Tirou a bola ali da defesa. Alano. Fez o domínio. Foi puxado. A arbitragem já para. Pega a falta em cima dele. E agora sim teremos as mudanças no Goiás. Aquelas já trazidas. Pelo Pedro Henrique Rabelo. E aí o cartão amarelo para o Alisson. Dizendo ali que foi uma sequência de faltas. O André Luiz Castro aplicando o amarelo. Para o camisa número 11 do Vila. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central com o oferecimento de Falone Máquinas. Onde você encontra tudo para a sua confecção. E agora as mudanças que o Pedro já havia trazido o Mateuzinho entrando no jogo. E o Luiz Henrique saindo o Paulo Baia e também o Alano no Goiás. O Paulo Baia também não jogou uma partida como a gente esperava. Até porque não teve a oportunidade em uma bola parada ali nas proximidades da área. Uma que teve, estava mais longe. Ele preferiu dar o toque aberto para um jogador que vinha de trás. Mas co-devendo também um pouco na parte técnica. O Vila precisa de um meia ali para organizar melhor. Não tem esse meia. Tem o Luciano Naninho que está no banco. O Naninho é aquele cara que quando está fora todo mundo quer que ele entre. Mas quando ele entra é sempre um desastre. E vai chegando o time Esmeraldino na tentativa de cruzamento. Aí o Ivan Torres. Fica com a bola, deixa mais atrás ali o Paraguaio. Luiz Henrique já fazendo o toque para o Juninho. A bola pela esquerda com o Sander. Ivan Torres. Vai para o cruzamento. A bola direto para fora. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Denis Júnior. Ficou lamentando ali o Ivan Torres. A gente está vendo mais uma vez a tentativa de cruzamento. Não pegou bem com o pé esquerdo. Se desequilibrou, caiu no gramado. E agora é a vez do Vila fazer alterações, hein Beatriz Mona? Isso mesmo, Alex. Entrando camisa 18, Estevão. Para a saída do camisa número 5. Bruno Matias entrando camisa 16, Rian. Para a saída do camisa 11, Alisson. Mudanças no Vila então feitas pelo técnico Igor Magalhães. Para essa reta final do jogo, Estevão e Rian. As apostas do Igor para essa reta final da partida. Aí o Mateuzinho faz a jogada pela direita. Deixa a bola com o Everton. Passe errado. Recuperação do Fernando. Tenta a bola à frente para o Fernandão. Chega primeiro o Ian Souto. Diga aí, Danilo. Não, só um comentário sobre o Rian. É um jogador da base do Vila Nova. 20 anos. Uma jovem promessa que o Igor consegue trazer para o elenco profissional. Fará hoje a sua quarta participação nesse campeonato goiano. E o Estevão também. Um jogador que foi campeão pelo Internacional Sub-20 da Copa do Brasil. E está no Vila Nova nessa temporada empréstimo da equipe colorada do Sul. O Rian é irmão do Dudu. Amazonense lá de Manacapuru. Que isso, né? E além do Dudu, eles têm outros dois irmãos que também são jogadores de futebol. Então são quatro jogadores aí na família. Quatro jogadores de futebol. Daí o Ian Souto. Aperta a marcação. A recuperação do Vila. O lançamento para o Fernandão. Vai atrás da bola. Chega ali também o Ian. Fernandão consegue escorar para o Igor Bolt. João Vitor. Bolt. Limpa no pé direito. Aperta ali o Pedrinho na marcação. A bola vai com o Anderson Conceição. Fernando. Matheus Pivô. Vila Nova vai tentando manter agora a posse de bola. João Vitor. Consegue segurar bem. Rola ali pelo lado do campo. Vai chegando o Vila. Estevão. O lançamento. A inversão de jogo para o Roberto. Aba aberto pela esquerda. Faz o lançamento para a entrada da área. Igor Bolt no chute. No centro do gol. Tadeu faz a defesa. Está firme o goleiro Esmeraldino. Na tentativa do Vila. Trocou de lado. Saiu de um lado. Foi para o outro. A bola para a grande área. E o Igor Bolt finalizou para a defesa do goleiro Tadeu. Ian Souto. Webberton. Queremos mais mudança no Goiás, Pedro. Isso. Vai sair o Juninho com a camisa número oito. Para a entrada do Johnny Lucas. Com a 15. A última mudança do Goiás. Alex. Beleza. Então. A última mudança já vai acontecer. O Johnny Lucas que vai tendo muitas oportunidades. Com o técnico Zé Ricardo. Nesta temporada. E aí a falta do Fernando. Em cima do Mateuzinho. Camisa 22 do Goiás. Alex. Agora o curioso é que o Juninho tem apenas 23 anos de idade. Ainda não tem condicionamento físico para jogar 90 minutos. Uma pena. Porque é um grande jogador. E vem fazendo um campeonato goiano excelente. Mas ali do meio campo para baixo. O Zé Ricardo mexeu em tudo. Juninho, Diego, Alano, Getúlio. Paulo Baia. Saiu todo mundo. Vamos ver se o Goiás. Coloca pressão no time do Vila. Vai chegando o Goiás. O Everton na cara do gol. Ele chuta para a defesa do Denis Júnior. Insiste o Verdão. O Everton. A bola para o Mateuzinho. Arrisca de longe. Ela passa a esquerda e vai para fora. Duas tentativas do Goiás. Primeiro com o Everton. Depois com o Mateuzinho. A gente está vendo a última das tentativas. A do Mateuzinho. Indo pela linha de fundo. E agora a bola longa. Viu bem ali o Wellington. O Everton chutou. E a defesa do Vila apareceu bem ali. Fazendo o bloqueio. O Goiás teve mais uma grande chance no jogo. Alex. Sim, Rafael. O Evandro sempre observa muito bem. Ele chamou atenção para o detalhe. Que de meio para frente praticamente. Todos os jogadores foram substituídos. E tem sido assim praticamente todos os jogos do Goiás. Isso mostra que o treinador não está satisfeito. Com desempenho ofensivo do Goiás. Já desde o começo do campeonato goiano. Bola para o Mateuzinho. Vai para o drible. Cai no gramado. Pede a falta. Arbitragem atende. Está parado o jogo. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de papelaria tributária. Promoção de volta às aulas dos universitários. É na papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. Goiás ali com a posse de bola. Fazendo a movimentação pela esquerda. Luiz Henrique. Aí o Mateuzinho. Wellington. Sander. Mais uma vez o cruzamento para dentro da área. Tenta Johnny Lucas. Bola passa por ele. Vai sobrar com o Igor Pouche. Pisa nela ali. Já faz o giro. Sai jogando. Rola a bola à frente. Para o Fernandão. Fez o passe na direção do João Vítor. Conseguiu ficar com a bola. E aí na sequência do lance a falta. Cali no gramado. Rian. Camisa número 16. Foi derrubado a falta para o Vila fazer a cobrança. Danilo. Já que estamos falando em meio campo. Por que não também pontuar a ausência de Luciano Naninho. Ele que se esperava-se muito na temporada passada. Até começa como titular na primeira partida diante do Goiatuba. Perspectivava-se algo de bacana para essa temporada. Aquele jogador que o trouxe para o Vila Nova. Com a temporada brilhante a serviço do Volta Redonda. Mas está sendo uma das últimas opções de Igor Magalhães. Quando se trata no período de meio campo do Vila Nova. Lançamento ali para o campo de ataque. Tentou a bola longa o Vila. Fica lá com a defesa do Goiás. Você havia chamado com a renda do jogo, Beatriz. Isso mesmo. Público pagante 8.955. Público pagante 2.955. Público total 11.910. A renda 157.670 reais. Lembrando que o Goiás vendeu todos os ingressos para o clássico de hoje. Todos os ingressos vendidos de maneira antecipada. Um excelente público na Serrinha nesta tarde de domingo. Vai tentando o Goiás com o Ivan Torres. Mais um gol saindo no Goianão. Gol do Morrinhos. Jefferson. Jataiense. Morrinhos. 2x2. Vai chegando o Vila. Fernandão. Entrada da grande área. Vai tentar o drible. Acabou se atrapalhando no próprio drible. Chega ali o Ian Souto. Saiu jogando errado. Insiste o Vila com o Estevão. Aparece ali na cobertura o Johnny Lucas. E consegue sair jogando com o Mateuzinho. Vai para o drible. Chega Igor Bolt. Comete a falta. O André Luiz Castro está dando vantagem. O Everton. Aí o Mateuzinho. Faz o passe buscando ali no meio campo o Ivan Torres. Sander. A bola era para o Luiz Henrique. Chega a primeira marcação do Vila. Afastando o perigo. Manda a bola para frente. Ela vai lá na direção do Edu. Ela fica com a bola. Sai jogando curtinha. Alex. Aí com o Wellington. Diga aí, Rafael. A Bia trouxe o público, né? Capacidade máxima. E muita gente diz o seguinte. Não consegui ir ao estádio. Vai chegando o Goiás. Ivan Torres. Foi derrubado. Parado. O jogo é boa. Falta boa oportunidade para o Verdão. E aí o cartão amarelo para o Fernando. Diga aí, Rafael. E como o Leandro da Cooper House e o Leonardo da Mac 3 não conseguiram ir ao estádio. Então eles disseram o seguinte. Estou acompanhando e estou feliz com a transmissão da TBC. E não tem o Paulo Baia para bater essa falta, hein? É, o Pedro até trouxe um detalhe da substituição. Não teve uma falta para ele bater. É especialista. E agora tem a falta. O Goiás vai na cobrança. Tem a oportunidade na bola parada. 42 minutos no segundo tempo. Zero Goiás, zero Vila. Tem aí a oportunidade o torcedor Esmeraldino. Lotando o tobogã da Serra. Incentivando nesses minutos finais. E daqui a pouquinho, pelo jeito, vamos ter estreia no Vila. Já viu aí na imagem você, torcedor do Tigrão. Que o Quinteiro está conversando com o técnico Igor. Vai lá para a cobrança o Goiás. São quatro jogadores. Cinco ali, ó. Candidatos. Ivan Torres chega lá também. Todo mundo querendo dar uma orientação, uma instrução. Para esse momento. E o Goiás se preparando com o Wellington. Ele também e o Sander. Sander na batida em cima da barreira. A sobra de bola do Goiás arriscou. O Everton pegou mal na bola. Joga para fora. Tiro de meta que vai ser cobrado. Pelo goleiro Denis Júnior. Goianão aqui na tela da TV Brasil Central. Com oferecimento de Pneus Express. O pneu ideal para seu segmento é na Pneus Express. Que te leva quilômetros à frente. Aí o técnico Zé Ricardo nessa reta final de jogo. Já fez todas as mudanças que podia. O técnico da equipe Esmeraldina. E vai se mantendo invicto no campeonato goiano com esse empate. Mas é claro, o torcedor queria o resultado positivo. O técnico também e os jogadores valendo a liderança do campeonato goiano. Mas tem jogo pela frente. Ivan Torres. Tenta o drible. Consegue. Mais um drible. Vai para o cruzamento. Bola para a grande área. Tira de cabeça Roberto. Agora tenta o Vila. Fernandão. Errou o passe. Recuperação do Goiás. Sander. Já rola a bola pela esquerda. Aí o Luiz Henrique. Beatriz nos informa que teremos mais cinco minutos. E vem cruzamento para a área. Ralf. Tira mais uma de cabeça. Sobra com Wellington. Luiz Henrique. Bola para o Sander. Aí o Ivan Torres. Vai para o passe com o Johnny Lucas. Ajeita para o Sander. Bola rolada para a entrada da grande área. Passa pelo Pedrinho. Fica ali com o Igor Bolt. Fez a proteção. Cai no gramado. E a arbitragem pega a falta para o Goiás. Alex. Aí o segurando a bola. Sim, Beatriz. Estreando o camisa três. Quinteiro para a saída do camisa nove. Fernandão. É, vai fechar o time nesses minutos finais. O técnico Igor. Tirando o centro avante. Colocando mais um zagueiro. Que vai estrear com a camisa do Vila. O experiente Quinteiro. É a bola com o Mateuzinho. Deixa para o Ian Souto. Vai para o cruzamento. Bola para a grande área. Passando por todo mundo. Pela linha de fundo. O Denis Júnior está ali posicionado. O Evandro Gomes. Rapidinho. Eu preciso de você. Saiu o craque do jogo, né? O cara do jogo. Seu voto, Evandro. Já está deu disparado. Goleiro do Goiás. Mas eu ia falar aqui. O Vila precisa de uma opção para a camisa nove, né? Só tem o Fernandão. Ele sai. Normalmente tem que ter outro jogador ali que entra fora de posição. Qualquer forma, aparece o Quinteiro. É uma novidade. O colombiano que chega aí para reforçar a defesa colorada. Aproveitar aqui para mandar um abraço do doutor Sigmi Taniguti, o João Lucas, o Augusto, o Hebert e a Valkyria. O Fernando Mocó e o Lucas. Todos eles ligados aqui com a gente. É, e na placa ali quem saiu foi o João Vitor, né? Mudou. O João Vitor, quem sai, Beatriz? É, isso mesmo. Isso, quem sai é o João Vitor. Camisa quinze. O técnico Igor fez essa mudança. É, uma mudança ali na mudança, em cima da hora. E o Fernandão segue. Em campo, centroavante do Vila, foi embora o João Vitor. Gostei da partida do João Vitor. Movimentou bem no meio-campo do Vila Nova. Um jogador que tem margem para crescimento, com essa camisa colorada. E entrou o colombiano, como disse o Evan, né? Que já teve aqui no Brasil, com passagens pelo Vasco, Juventude, Fortaleza. Olha o Goiás chegando. Lançamento seria para o Mateuzinho. Chega ali o Anderson Conceição, fazendo o corte. Aí o Anderson, no detalhe para você, escanteio para o Goiás. Você estava falando do Quinteiro, hein, Danilo? Exatamente. Aqui, por último, estava no Deportivo Pereira, da Colômbia, onde realizou 37 jogos. Alex. Escanteio para o Goiás fazer a cobrança. Aí no detalhe para você, o Luiz Henrique. Vai na batida com o pé esquerdo, bola para a grande área. Tenta afastar o perigo ali o Quinteiro. A bola sobra com o Everton. Movimentação pelo lado do campo. Já domina. Vai para o cruzamento. O Pedrinho manda para a área. Roberto afasta parcialmente. E é um solto. Chega ali o Igor Bolt ajudando. Manda a bola pela linha lateral. Ô Danilo Dias. E o cara do jogo? Os dois goleiros, para mim, tiveram participações. Interventaram bom. Traz para mim. Eu vou de Itadeu. O aniversariante do dia merece o prêmio de cara do jogo. Tem mais um cruzamento para a grande área. Sander. Bola desvia na marcação. Vai pelo fundo. É escanteio. Para o Goiás fazer a cobrança. Está aí o Sander. Ajeitando com muito carinho a bola. Arbitragem prometeu o jogo pelo menos até 50. Sander na cobrança. Desvio do Ian solto. A bola novamente para fora. Mais um escanteio para o Goiás. Torcedor sobe o tom na arquibancada da Serrinha. Vai para o cruzamento ali o Sander. Para a cobrança do escanteio. Só que antes o André Luiz Castro. Está conversando com o Quinteiro ali dentro da grande área. Juntamente com o Ian solto. O Johnny Lucas. Está ali também. O clima esquenta. E o Quinteiro entrou há pouco no jogo. O André Luiz Castro já tira ali o cartão amarelo. Aplica para o Ian solto. A gente está vendo bem aí na imagem. E já chama ali também o Quinteiro. E aplica a ele o cartão amarelo. Estava tão bom, né? Sem confusão. Mas um Vila e Goiás não pode terminar sem ter uma confusão. É, e está ali preparado. Para fazer o cruzamento o jogador esmeraldino. O Sander. Anda para a grande área. Fernandão. Vai lá e tira de cabeça. A bola sobra com o Sander. Cruzamento de pé direito. Agora do Sander. Chega lá o Roberto. Mandando pela linha de fundo. O Rafael Vasconcelos. Rapidinho então. Quem foi o cara do jogo? Daria para a nossa audiência mais de 200 mil pessoas passando pelo YouTube da TV Brasil Central. Muita gente, hein? Coisa impressionante, Alex. O pessoal pode continuar participando. Voto no Tadeu até agora, o melhor do jogo. É, o cara do jogo fica sendo então Tadeu, capitão do Goiás. Vai lá para a cobrança. Descantei o Verdão. Vai lá para a grande área. Tira a defesa do Tigrão. Sobra do Everton. Um lançamento. Ali para a entrada da grande área. O Goiás fica com a sobra. Mateuzinho. Vai no lançamento direto para fora. O tiro de meta vai ser cobrado. Pelo Denis Júnior. Vamos caminhando para o final do jogo na Serrinha. Já chegando a marca dos 50 minutos. Aí o goleiro Denis Júnior. Já se preparando para fazer a batida do tiro de meta. Dando todo mundo para frente. O bom goleiro do Vila. Vai lá com o pé direito no momento em que apita o árbitro André Luiz Castro. Fim de papo na Serrinha. Zero Goiás, zero Vila. Clássico da sexta rodada do Campeonato Goiano. André Luiz Castro ali conversando com os jogadores. O Luiz Henrique do Goiás. O Ralf do Vila. Zero a zero no primeiro clássico entre eles. Nesta temporada. Serão pelo menos três confrontos entre Goiás e Vila. Nesta temporada. Os dois times que vão se enfrentar. Outras duas vezes na Série B do Campeonato Brasileiro. E podem se enfrentar ainda. Na sequência do Campeonato Goiano. Na fase mata-mata. E também na Copa Verde. Que as duas equipes. Têm pela frente nesse ano. Então podem ser até sete clássicos entre Goiás e Vila. ao longo dessa temporada de 2024. E aí todo mundo se cumprimentando. Já naquele clima pós-jogo. Dentro de campo. Cada um defendendo as suas cores. Um jogo equilibrado. Goiás. Com mais posse de bola. Com mais oportunidades. Mas o Vila. Forte na marcação também. Fazendo aí o seu papel. Pelo menos nesse jogo. Hoje um pouco mais. De maneira defensiva. Diferente das outras partidas. Nesse Campeonato Goiano. E aí o técnico Zé Ricardo. Ainda invicto. No comando do Goiás. Torcedor Esmeraldino. Que compareceu em ótimo número. No estádio da Serrinha. Todos os ingressos vendidos. De maneira antecipada. Para esse jogo. E a arbitragem de André Luiz Castro. Que daqui a pouquinho vai ser tema. Do comentário do Márcio Chagas. No nosso show do Goianão. No nosso pós-jogo. Com a Thaís Freitas. Lembrando você. Que pode se inscrever também. No nosso canal no YouTube. É durante o pós-jogo. Que vem o sorteio para você. De camisa do Vila. Camisa do Goiás. Da bola oficial do Campeonato Goiano. E se chegarmos a 420 mil inscritos. Aí serão duas camisas de cada time. Então você que está no YouTube. E nos acompanhando. Não saia daí. Continue acompanhando o nosso pós-jogo. Alex. Se inscreva aí. Participe das nossas promoções. Dos nossos sorteios. Eu passo a bola para você Beatriz. Ao meu lado o goleiro do Vila Nova. Denis. Esse foi um jogo. Em que os dois goleiros. Tanto você. Quanto o Tadeu. Se destacaram na partida. O que isso diz. Sobre o clássico de hoje. Eu acho que foi. Foi um grande jogo. Quanto eu. Quanto o Tadeu. Obrigado a Beatriz. Ouvindo então. Personagens importantes. E essas cenas aí. A gente lamenta muito. Lamenta muito. Briga na arquibancada da Serrinha. Uma festa bonita dos torcedores na arquibancada. Infelizmente com essa cena. Aí agora. Trazida pela nossa produção. Pela nossa edição. Mostrando essa situação do pós-jogo. E os jogadores do Vila. Já saindo aí em direção. Ao vestiário. Os jogadores do Goiás saindo. Todo mundo após esse 0x0. No estádio da Serrinha. Tadeu. E a gente vai com você. E com o cara do jogo. Aniversariante do dia. Hein Pedro? Isso. Escolhido pelos nossos comentaristas. O aniversariante. A gente até falou sobre isso. Durante toda a transmissão. Mais uma vez o cara do jogo. Mais uma vez. E um clássico. E um clássico sem gols. O que isso quer dizer? Tadeu. Bom. Obrigado. Ficaria mais satisfeito. Se a gente tivesse saído aqui. Com uma vitória. Que a gente trabalhou. E fez até o último lance. Coisas para poder vencer. Infelizmente não conseguimos fazer o gol. Fico feliz de ser escolhido. Mais uma vez. Acho que hoje estaria em boas mãos. Se tivesse. Literalmente. Na minha ou no Denis. Também que fez duas grandes defesas. Ali que evitou a gente de fazer o gol. E vale a entrega. Valeu pela entrega. A equipe criou bastante. Teve boas ações. Tivemos. Temos muitas coisas a corrigir. Mas faltou o gol. Faltou o gol para a gente sair mais feliz. Individualmente. Fico feliz de ter colaborado mais um pouco com a equipe. E sair com a meta zerada. Mas digo. A felicidade não é 100%. Porque não veio os três pontos. Marcelão. Marcelo da Juninho Auto Service. Já está ficando companheiro do Tadeu. Marcelo. O que ele ganha. Já que ele foi escolhido o cara do jogo. Tadeu. Parabéns pelo aniversário. Pela linda atuação. Duas defesaças. Foi o cara do jogo. O craque do jogo. Você vai ganhar esse lindo troféu. E além disso. Vamos te presentear com essa linda central multimídia. Para você estar colocando o seu veículo. Pode ir na nossa loja. Na loja da Praça do Cigano. E instalar a central multimídia. Beleza Tadeu? Obrigadão. Parabéns. Obrigado. Agora conta aqui. Na sua casa você tem um lugar especial. Para camisas especiais. Luvas. Agora vai ter o troféu aqui do cara do jogo. Agora vai evitar a briga em casa. Tenho dois filhos. Ganhei um no primeiro jogo. Agora de novo. Agora fica um para cada um. E aproveitar e oferecer para eles. Minhas joias. O Heitor e a Isabela. Minha esposa Aline também. E muito feliz. Muito feliz de. Com esse novo momento aqui. Um recomeço. Para o clube. E a gente tem plena convicção. Que com a sequência. Muito trabalho. Nós temos uma temporada muito especial. Obrigado. Tadeu. Agradecer a todos que me escolheram também. E mandar um grande abraço. A minha família. Que está lá no norte do Paraná. Lá assistindo também. Valeu. Valeu. Obrigado. Feliz aniversário. Parabéns. Marcelão. Mais uma vez. Parceiro aqui. Da nossa transmissão. O Rafael Vasconcelos trazia números ali. Que a gente. Hoje bateu nos recordes. Por conta do clássico. Visibilidades no YouTube. Na transmissão da TV aberta. E a Juninho presente. Juninho presente. Mais uma vez. Presenteamos o Tadeu com a linda Central Multimídia. Você que precisa de uma Central Multimídia. Mais entretenimento dentro do seu veículo. Procure uma de nossas unidades. Central Multimídia. A partir de 699. 699. Isso mesmo. Pedrão. Obrigado. Marcelo. Pediu até o Alexandre Wendel ali. Filmando. Tadeu requisitado aqui na saída. Depois que ele falou com a gente. O pessoal da imprensa. Agora todo mundo. Dando aquele moral. Já que ele foi escolhido. O cara do jogo aqui no estádio. Aile Pinheiro. Alex Rodrigues. É isso. Parabéns. Mais uma vez. Ao capitão do Goiás. Pela atuação. E também pelo aniversário de 32 anos. E aí todo mundo fazendo. Um registro. Com o capitão. Com o goleiro do Goiás. Que foi eleito o cara do jogo. Nesse 0x0. Entre Goiás e Vila Nova. Pela sexta rodada. Do campeonato goiano. E a partir de agora. A gente já dá início. Ao show do Goianão. Aqui na TV Brasil Central. O primeiro lance de ataque do jogo. É do Goiás. Mas Paulo Baia. Chuta de longe. A bola vai para fora. A Podi rebateu errado. Foi tirar a bola. Ela foi para trás. Alano dominou. Foi para a jogada individual. O chute. Saiu fraquinho. Para a defesa do Denis Júnior. Não pegou bem na bola o Alano. Mais uma chegada do Goiás. A tentativa. A bola sobrou para o Paulo Baia. Mas a arbitragem já pegava o impedimento. Impedimento na tentativa esmeraldina. O Vila Nova também teve oportunidade. Fernandão para o Fernando. Que deu assistência para o Apodi. Na hora do chute. O ex-esmeraldino pegou mal na bola. Perdeu grande chance o Tigrão. Cobrança de falta de João Vitor. Direta para a defesa do goleiro Tadeu. A primeira grande defesa no jogo do goleiro esmeraldino. Aí a finalização do Alisson. Na sequência foi travada pela marcação. Mais uma chegada do Vila. Alisson driblou o Edu e finalizou. Tadeu saiu e fez a defesa. Mais uma vez para você acompanhar a jogada do Vila. A tentativa de Alisson. Só que o Tadeu estava no meio do caminho fazendo mais uma grande defesa no jogo. Lançamento feito para a direção da grande área. Cruzamento. Chute travado ali na tentativa do Getúlio. O goleiro Denis Júnior foi lá e fez a defesa. Chegada do Goiás. O Everton já é segundo tempo. Ele fez o cruzamento. Anderson Conceição mandou para fora. Mais uma chegada do Goiás. Juninho arriscou o chute. A bola sobrou com o Ian solto. E Denis Júnior fez boa defesa. Mais uma chegada do Goiás. Juninho tabelou com o Sander. Fez o cruzamento. Getúlio chutou mal. Mandou para fora. Aí a chance perdida pelo centroavante esmeraldino. Chegada do Goiás pela direita. O Everton fez o cruzamento. Getúlio chutou duas vezes. Mas não acertou o alvo. O primeiro lance ele ficou pedindo. Uma penalidade. E na sequência no rebote chutou para fora. Chegada do Tigrão. Tentativa de Alisson. Ele ajeita para Igor Bolt. Que na hora do chute obrigou o Tadeu a fazer grande defesa. Aí a tentativa do Igor Bolt. Falta para o Vila. João Vitor na cobrança. E Tadeu fez mais uma brilhante defesa. Aparecendo bem o goleiro do Verdão. Olha aí que defesaça. E foi isso no Estádio da Serrinha. Zero Goiás. Zero Vila Nova. E a classificação na tela para você do Goianão. O Vila segue líder com 13 pontos. O Goiás com 12. O Goiânia com 11. Goiatuba com 11. Jataiense 10 pontos. Goianésia com 8. Anápolis e Atlético com 7 pontos. Aparecidense com 6. O Iporá tem 5 pontos. O Morrinhos com 2 pontos. O craque é o lanterna da competição também com 2 pontos. É isso. A classificação do nosso Goianão após a sexta rodada. E eu passo a bola para você, Thaís. Muito obrigada, Alex Rodrigues. A gente segue então o show do Goianão 2024. Lembrando para você que acompanha a gente pelo YouTube da Brasil Central. Corre lá. Ainda tem promoção no ar. Vale duas camisas oficiais. Uma do Goiás. Outra do Vila. É só subir lá no chat ao vivo. Eu quero a camisa do Verdão. Ou eu quero a camisa do Tigrão. Mas para ganhar tem que ser inscrito no canal oficial da Brasil Central do YouTube. Tá bom? Se inscreve lá. Bola também. Se batermos 420 mil, serão duas camisas. E tem também a bola oficial do Goianão. Essa aqui que está na mão do Rafael Vasconcelos. É só subir no chat ao vivo a hashtag. Eu quero a bola oficial do Goianão. Que também vai sair essa bola para você aqui hoje. Você consegue segurar? Consigo. Consegue para a gente mostrar? Manda aí. Tá aqui, ó. Com o celular na mão. Aqui essa bola linda oficial do Goianão. A Topper lindona. Pode ser sua, hein? Corre lá. Se inscreve. Sobe lá no chat ao vivo. Eu quero a bola oficial do Goianão. Tá bom? A gente segue então aqui com o nosso show do intervalo. Eu queria só agora comentar os lances polêmicos dessa rodada. Tivemos alguns que precisaram de uma análise mais minuciosa do nosso trio de arbitragem. Vamos rodar enquanto o nosso comentarista. O Márcio está bem atento a tudo e vai comentar para a gente. Márcio, está no ar aí nossos lances polêmicos. Qual que você elege assim? A gente está vendo ali do começo do jogo. Ó. O gol no lado. Esse foi o gol no lado. Impedimento. Para mim, corretamente. É. Foi corretamente. Trabalho em equipe muito bem feito. O assistente muito bem posicionado. Assinalou a marcação do impedimento. Posição antecipada do atacante. Informou corretamente. Esse aí é o lance com o Fernandão. Onde ele deixa o braço aberto. Ele não faz o movimento de gatilho. O que caracterizaria o lance de expulsão. A aplicação do cartão amarelo foi bem tomada. E aí, aquele agarra-agarra tradicional do futebol brasileiro. Onde a arbitragem tem que estar atenta. Antes mesmo da cobrança do escanteio. Para avisar os jogadores. Para acabarem com isso. Mas ele interpretou corretamente. Aí, para mim, o primeiro erro disciplinar da partida. No meu entendimento, é o lance de cartão amarelo. Onde ele impede a progressão do atacante. Do Vila Nova. Deveria ter recebido o cartão amarelo. Aí, o lance da penalidade reclamada pela equipe do Goiás. Os torcedores. No meu entendimento, ele interpretou corretamente. O jogador está com os braços junto ao corpo. Não está com os braços afastados. Ampliando o espaço corporal. No meu entendimento, é um lance normal. E foi assim que ele entendeu também. Mais um lance de impedimento. Muito bem assinalado pelo assistente. Que o Fernandão também estava bem adiantado. Deu para perceber no replay. Como o assistente também estava muito bem posicionado. Conseguiu olhar claramente. E perceber que o atacante estava em posição de impedimento. Aí, mais uma situação de impedimento. Que a gente está falando ainda do primeiro tempo do gol. Reclamado pelo Goiás. Mas o atacante realmente já estava em posição de impedimento. Se prevaleceu dessa posição. O assistente muito bem posicionado. Marcou corretamente. Então, no meu entendimento, a arbitragem foi super bem. O André, com toda a experiência. Bem auxiliado pelos seus assistentes. Tomou as decisões corretas. Um erro que o outro. Mas nada pontual. Assim que fosse alterar o resultado da partida. A arbitragem está de parabéns na tarde de hoje. Um jogo difícil. Até o final, o início de uma confusão. E ele soube, com toda a sua maturidade, toda a sua experiência, conduzir de uma maneira correta. Para não expulsar nenhum jogador. Tomou as decisões corretas. A aplicação de cartões amarelos. Pelas anotações que eu tenho aqui, foram oito cartões amarelos. Três para a equipe do Goiás. E cinco para a equipe do Vila Nova. E no restante, para mim, a arbitragem está de parabéns. Muito bem. Muito obrigada, Márcio Chagas. Alguma discordância, meninos, com o nosso comentarista aqui dos lances polêmicos hoje? Não. Eu acho que a análise dele foi perfeita. A arbitragem atuou muito bem na partida. Na minha parte, também, concordo plenamente com o Márcio. A arbitragem do André Luiz, excelente. Parece que o VAR veio para dar uma tranquilidade para os árbitros. Depois que começamos a ter o VAR, só interferiu no jogo da Paracidense contra o Goiás. E foi na discussão daquele jogador Rodrigues da Paracidense. De lá para cá, e os árbitros habitando bem. Quando o árbitro apita e não precisa do VAR, porque ele foi bem. E evita a simulação também, né? Sim, claro. Não, partida sem apontamentos. A não ser aquela falta invertida, né? Que o João Vítor bateu para uma belíssima intervenção do Tadeu. Tirando isso, para mim, a arbitragem hoje de André Luiz Castro foi bem pontuada. Em cima dos lances, evitando qualquer confusão. Então, tranquilidade e experiência estava em campo hoje. Muito bem. Está aí os lances polêmicos desse jogo. A gente está vendo aí os minutos finais desses lances polêmicos. Hoje, a torcida do Goiás saiu reclamando muito que o Fernandão deveria ter sido expulso. Mas a arbitragem não agiu dessa maneira, não interpretou dessa maneira. A gente vê o lance da falta aí. A expulsão que eles estão falando é porque o Fernandão estava com o cartão amarelo. E naquele lance que ele completou a bola para o gol, o Alisson já tinha marcado. Mas, hoje em dia, eles não dão mais esse tipo de cartão para o jogador. O jogador estava embaixo da torcida ali, às vezes nem ouve. Ou finge que não ouviu alguma coisa assim. Mas não foi lance para mim. Nada de anormal, não. As falhas, se podemos chamar de falhas, foram muito mais interpretativas, né, Ivan? Naquele caso ali mesmo do Alisson, se fosse eu, eu daria o cartão amarelo para o lateral Everton do Goiás, né? Ele impediu a progressão do Alisson rumo à área adversária. Foi um antijogo claríssimo. Claríssimo. Esse lance aí, que a torcida está reclamando. O Fernandão, drible o goleiro, concluiu para o gol, o Alisson já tinha pitado. Acho que deveria mostrar o amarelo. E se mostrasse, seria o vermelho. Mas apitou, na minha visão, de maneira equivocada. Porque se você tem o VAR, você tem que deixar seguir. É muito mais seguro. Imagina se não tivesse impedido a polêmica que não seria esse lance. Concordo com você. Normalmente, a recomendação em lances, não sei, é uma coisa muito clara. E no caso do Fernandão, estava claro também. Mas é deixar o jogo seguir, depois o VAR vai e corrige. Se vê o erro. Mas também não era lance para cartão amarelo. Todo dia a gente vê isso aí. E o jogador concluir o lance, depois que o árbitro apita. Não estamos mais importando com isso, não. Vamos agradecer, então, a participação do Márcio Chagas da Silva. Obrigada, Márcio. Até a próxima transmissão conosco. Eu que agradeço poder participar com vocês na transmissão. Concordo com os comentaristas também. Inclusive, pontuaram aí muito bem que, hoje em dia, não se leva mais em consideração Nesse tipo de conclusão ao gol, em virtude de que há o VAR. Então, o árbitro não tem porquê. E era um jogo que estava muito acirrado. Então, ele agiu de maneira correta, a partir da sua experiência. E não queimar um cartão bobo para expulsar o jogador. É óbvio que o torcedor, ele vai reclamar, porque ele queria um jogador a menos, que, de repente, uma vantagem técnica poderia facilitar a vida do Goiás. Mas não passou pela arbitragem o resultado. E os goleiros jogaram muito bem também. Então, foi uma baita partida. Valeu, Márcio. Até a próxima. A gente segue, então, aqui com a nossa transmissão, nossos lances ao vivo, para a gente comentar aqui junto com os meninos da bancada, desse clássico que acabou terminando aí em 0x0 e segue o Vila Nova na liderança, meninos. Refletiu o que é, nesse momento, a classificação do Goianão? O melhor ataque contra a melhor defesa? Os dois times ali, um separado do outro por apenas um pontinho? Acho que sim. Num clássico como esse, Danilo, Evandro, Thaís, o primeiro objetivo é não perder, para evitar crise. Já que o Vila Nova está na liderança e o Goiás ali na vice-liderança, o empate não é desastroso. É óbvio que para o Vila Nova foi melhor, porque o Vila está na liderança e o Vila jogava fora de casa, fora de seus domínios. Eu acho que o resultado justo, sem dúvida alguma, foi o empate. Agora, grandes defesas do Tadeu, a gente o elegeu como cara do jogo. Então, se tivesse um vencedor, talvez seria o Vila Nova. Apesar que o Danny Jr. também fez boas defesas, a principal delas, inclusive, do jogo, para mim, foi a do Danny Jr. que tirou a finalização do Ian Souto, com os pés, uma defesa maravilhosa, resultado justo. O que nós temos que ver também, Thaís, é remetermos ao Campeonato Goiano de 2023, nessa mesma altura, na sexta rodada. Como estavam o Vila Nova e Goiás? O Goiás venceria o Vila Nova nesse clássico, ascenderia a terceira posição com 11 pontos, e via o Atlético um pouco mais distante. O Vila permaneceria em sétimo lugar, com apenas 9 pontos. Ambos os times, nessa temporada, estão melhores, com mais vitórias, o Vila com o dobro de vitórias do que tinha nessa mesma altura do ano passado, com mais gols, sendo o segundo melhor ataque da competição, a segunda melhor defesa, é o líder do campeonato, algo que já não se via, e remetermos a 2023, o Vila estava em sétimo. Hoje, o Vila é o líder do Campeonato Goiano. Os dois times ainda precisam melhorar? Sim, é fato, precisam melhorar, e muito, na sequência da temporada, visto que tem uma Série B pela frente, uma Copa Verde, campeonatos difíceis em que estão inseridos. Porém, analisando ainda friamente, pouco tempo de treino, sobrecarga de excessos de carga de trabalho que foram submetidos, jogos atrás de jogos, fazem com que, às vezes, o ritmo não seja tão intenso ainda dessas duas equipes. Uma coisa boa que eu observei no time do Vila Nova, foi que o Vila parece que finalmente encontrou um batedor de faltas. O João Vitor bateu duas faltas hoje, que obrigou o goleiro Tadeu a ganhar o prêmio de melhor em campo. Aquela última que ele bateu, que o Tadeu foi no ângulo, trocando lá a mão no ar para poder defender, foi uma defesa milagrosa. Aquela do primeiro tempo que ele bateu no primeiro pau, o Tadeu foi já quase se chocando na trave, ele acabou dando um soco na bola para o lado. E depois, se tem uma ideia, que não à toa escolhemos o Tadeu, porque o Vila foi mais ao ataque, apesar de ter jogado o Goiás, mais no campo de ataque do Vila, na defesa do Vila, o Goiás atacou mais o Vila Nova, mas quem chutou mais a gol foi o Vila Nova. Foram sete chutes para defesas do Tadeu, quatro delas espetaculares. E o Goiás, foram quatro chutes. Em pelo menos duas, o Denis Júnior mostrou também a sua qualidade de um grande goleiro. Chutes para fora, e sim, o Goiás teve dez, o Vila Nova teve seis, escanteios do Goiás teve nove, o Vila teve só três, e chutes livres, o Goiás teve 24 contra 14 do Vila Nova. É o que eu disse, dentro daquilo, se chutar no gol, obrigar o goleiro, o Vila Nova foi mais efetivo chutando sete contra quatro do Goiás. O técnico Igor Magalhães já está dando entrevista coletiva, nós vamos para lá ouvir agora. A verdade do Quinteiro está em campo, lógico que a gente ainda assumiu um risco, porque é um jogador que chegou recentemente, precisa de mais um tempo para se preparar melhor, mas infelizmente as necessidades vão surgir, e nós temos que ir fazendo aquilo que a gente espera e almeja dentro da competição. Em relação à estratégia, foi o Goiás que acabou empurrando o Vila para trás em vários momentos do jogo, ou era uma estratégia sua mesmo desde o início, um Vila mais reativo, mais precavido e tentando sair no contra-ataque? Na verdade, hoje, como nós falamos, a gente ficou um pouco sem a bola, consequentemente, quando você fica sem bola, teoricamente, o adversário vai tentando desenvolver o seu jogo, principalmente da parte técnica, e aí a gente vai dificultando a ação, é lógico que tinha a possibilidade, o adversário foi criando esse ímpeto também pelo apelo do torcedor, pela força da torcida, porque só tinha a torcida única aqui. Então, com isso, é natural, vai ter alguns momentos dentro da competição que vai criar situações como essas, e o importante é que nós, principalmente se falando da nossa equipe, a gente consiga entender em que momento que a gente vai usar esse tipo de situação dentro do jogo. É um duelo. No momento que você sentir que o adversário está um pouco mais forte, mais lúcido dentro do jogo, você tem que ficar forte defensivamente e aproveitar as oportunidades. E quando você sentir que, tecnicamente, é o seu melhor dia, você desenvolve aquilo que planejou, principalmente falando de parte ofensiva. Agora, até pelo que foi o resultado, daqui para frente, a competição tende a ter essas dificuldades todas? Eu acredito que sim. Primeiro que vem o encaixe de equipes. As equipes vão se fortalecendo, vão ganhando confiança, e, consequentemente, o jogo vai sendo tendencioso dessa maneira. Tem resultados surpreendentes, como a gente já percebeu na rodada, o Guatoba não é lá em catalão, novamente, o craque está sofrendo na competição, aparece dentro para esse período de 4x0. Então, são os resultados que vão sinalizando para a competição que aquela equipe mais coesa, que tiver mais lucidez, que tiver mais equilibrada dentro dela, é o que vai sofrer menos. Igor, eu queria que você fizesse uma avaliação de um jogador específico, que é o João Vitor. Jogador que você começou a colocar ele contra o craque, jogou bem lá fora de casa, entrou no clássico bem contra o Atlético, e já nos dois últimos, titular. É um jogador que está te surpreendendo na condição de qualidade que ele tem ali no meio-campo, bola parada dele tem se mostrado muito forte. É o típico jogador que está te surpreendendo nesse início de temporada, o João Vitor? Sim, por quê? Porque quando ele chegou no clube, a gente tinha um planejamento para ele de ter um pouco mais de paciência, de calma com ele. Mas ele foi se condicionando, ele foi se fortalecendo fisicamente falando, quem precisa está bem fisicamente falando, porque o jogo dele pede isso, um jogador mais de força, de controle de bola, às vezes arrasca, a batida na bola dele é uma batida pesada. E ele foi ganhando essa confiança, foi se fortalecendo fisicamente, foi ganhando essa condição. E hoje, mais uma vez, eu acredito que ele fez um bom jogo. Mais uma vez. Primeiro, pela personalidade. Segundo, pela humildade de entender que ele precisa trabalhar muito, que ele precisa estar muito forte fisicamente para desenvolver o seu jogo. E terceiro, a energia do grupo, principalmente de entender que todos são importantes, cada um vai ter o seu momento, e nesse momento todos vão ter a possibilidade de ter sequência. Você falava durante a semana, numa possível surpresa, foi a escalação do Apodi, e vazou, vazou não, foi publicada uma foto, com a montagem do time ali, com três zagueiros, foi Miguel? Não, foi uma situação seguinte, essa foto, se eu não me engano, a gente já tinha desenvolvido ela na preparação. Mas tem alguns momentos, nós vamos ter que usar essa linha de ciclo. Mas hoje foi uma situação assim, não sei se o adversário se preparou para isso, até porque a gente entende que nós também, quando a gente perde um pouco do sono para tentar adivinhar o que o adversário vai vir, eles também acreditam que trabalha dessa forma. Cada um vai tentar aproveitar e vai tentar trazer como solução para o jogo da maneira que entende. Nós hoje, graças a Deus, fomos efetivos, precisava de um jogo desse, principalmente para a linha defensiva, se consolidar, se mostrar forte, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos. O Ivo, em relação ao Fernandão, um atacante experiente, que tem movimentado, buscado, hoje quase fez um gol de cabeça, como continuar trabalhando para que ele não se abata, até pela experiência que tem, isso aí deve ser até menos complicado, até para que o gol dele saia naturalmente, já que se trata de um centroavante? Ele é muito experiente, nós estamos tentando mostrar para ele o quanto ele é importante para nós. É lógico que o centroavante, ele anseia por isso, fazer gol, e as coisas não estão acontecendo, também não é só para ele. Acho que o Getúlio também está tendo essa dificuldade, o Wagner Loft também está tendo essa dificuldade, nós também estamos tendo aqui, mas o Fernandão, ele tem se entregado muito, ele tem se comprometido muito, ele tem tentado, vai chegar algum momento que ele vai ter essa felicidade e nós vamos tentar ajudar o máximo possível para que aconteça o mais rápido possível. Hoje, não tivemos essa possibilidade, mas é um cara que está muito feliz pelo que ele está conseguindo entregar e está entendendo o quanto a gente também está o abraçando e mostrando para ele a importância dele no contexto geral de equipe. Agora, no primeiro tempo, o Fernando Reis, o nosso palco dos jogadores, o nosso empate de 0x0. O que é o que com essa mudança de lado? Melhorar a nossa posição de primeira fase. O Fernando, ele tem pela experiência, pela qualidade de jogo, essa lucidez. A gente estava tendo um pouco de dificuldade nessa construção hoje de primeira fase. Então, colocamos o Fernando porque ele conseguia dar essa possibilidade para a gente. E aí, quando você troca a característica, o Bruno, ele dá um controle sem ter saída e sem pisada na área. O Fernando já tem saída e pisada na área. Então, a gente precisava ter um pouco mais de desacelerar, como a gente melhor fala, o jogo, principalmente no centro do campo, quando a gente vai pular para a segunda fase. E o Fernando melhorou muito essa situação nossa, né? De construção de primeira fase, saída com três, às vezes saída na frente da linha defensiva. E também a tua experiência, que contabiliza muito também. Beleza, então. Muito obrigado. Está aí a entrevista coletiva do técnico Igor Magalhães, do Vila Nova, meninos. Algum ponto a destacar na opinião de vocês? Acho assim, a defesa, ele falou que está realmente impressionado com o futebol do João Vitor. Jogador, veio do Operário de Várzea Grande, né? No Mato Grosso. E é um jogador de uma bola parada que muita gente não via no Vila. Há muito tempo a gente não via. E a questão do Fernandão. Ele até citou os outros também, o Wagner Lobby, o próprio Getúlio, do Goiás. São jogadores que ainda não marcaram e que vieram com essa fama de artilheiros. Vamos voltar lá para o estádio da Serrinha. A gente vai ouvir a coletiva ao vivo do técnico Zé Ricardo, do Goiás. Pessoal, muito boa noite a todos. Vamos para a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Zé Ricardo. Estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube. Nosso Hugo Belo vai depois já disponibilizar o link no grupo da imprensa. Está ao vivo, Pedro? Zé, boa noite já, né? A avaliação que você faz desse clássico, mais um que o Goiás não consegue marcar, mas também não sofre, como foi lá contra o Atlético. E outra coincidência, pelo menos na nossa transmissão, o Tadeu foi escolhido o melhor jogador da partida, né? Se isso passa alguma mensagem de que o Goiás está sendo pressionado, ele até na saída de campo, ele lamentou, falou assim, o jogo foi muito bom. Lamento só a gente não ter feito um golzinho e saído com a vitória. É a avaliação do técnico, Zé. Boa noite a todos. Eu acho um clássico bem jogado, tenso como normalmente são todos os clássicos regionais. Acho que o Goiás imprimiu um volume alto de jogo, teve bola, conseguiu criar muitas oportunidades, não fomos eficientes. Vila Nova é uma equipe que tem uma maneira de jogar, pelo menos hoje, jogou de uma maneira bem definida, com as bolas longas, o Fernandão. O Fernandão tentando fazer primeira e segunda bola, né? Conseguiu, num momento de descontração nossa, acho que a gente ficou incomodado pelo bom início que fizemos de jogo e não conseguimos converter o placar. Isso tirou a gente um pouquinho da concentração, principalmente de posicionamento defensivo. Me preocupou um pouquinho. A gente espaçou um pouquinho as nossas linhas, ou melhor, demorou a compactar, já que a gente tentou pressionar e nas bolas longas do Vila Nova. A gente demorou um pouquinho a fazer essa segunda bola e o Fernandão ganhou, né? Como é bem característico dele, essa primeira bola, essa primeira raspada, criando oportunidades que foram as melhores oportunidades do Vila Nova. Já no segundo tempo, acho que a gente voltou muito bem, se eu não me engano, o Vila Nova só foi finalizar no nosso gol, já passava de 10, 12 minutos. Teve uma falta muito bem cobrada, foi muito bem, mas, no contexto geral, fiquei com a sensação que a gente fez a nossa melhor partida nesse início de ano. Na segunda-feira, a gente vai estar completando um mês com esse grupo. O primeiro treino foi dia 6 de janeiro. Então, acho que a gente já caminhou, já deu sinais. Importante, mais uma vez, a gente não sofrer gols, apesar das duas boas defesas de falta e a do primeiro tempo que o Tadeu fez. mas, de qualquer forma, fico feliz pelo Tadeu. Hoje é aniversário dele, merecido, ganhar o prêmio, também por isso. Ele é uma, sem dúvida nenhuma, ele é uma fortaleza para a gente, mas, no que diz respeito ao volume, à quantidade de criação de jogadas, a gente também está satisfeito. Acho que a gente precisa tomar uma decisão um pouco melhor ali no último terço, para que a gente consiga chegar com mais gente dentro da área e, definitivamente, conseguir fazer os gols. Mas, de uma forma geral, acho que foi um bom clássico, pena não ter tido gol, porque, clássico assim, com estádio bonito, cheio, com nível de comprometimento das duas equipes, merecia ter tido gol, mas, agora, é pensar, descansar e pensar no morrinho de quarta-feira. Zé, boa noite. Quase que uma resposta automática em uma partida em 0x0, que o que faltou foi realmente o gol, principalmente, pela construção e o volume que o Goiás se impôs hoje diante do rival aqui na sua casa. Faltou, de fato, um volume maior ou uma melhor definição no momento de finalização? É isso que ainda falta para o Goiás engrenar, engatar a quinta e começar a colher os frutos no Campeonato Goiano? Eu acredito que sim, acho que tu fez uma avaliação muito próxima daquilo que eu imaginei, pelo menos o que eu vi no jogo. Agora, assistindo o vídeo, a gente tem uma clareza um pouquinho maior daquilo que faltou e daquilo que a gente pode melhorar e daquilo que também foi bom, mas a entrega do nosso grupo tem sido muito grande, tenho certeza que a gente está construindo um grupo forte e dentro da perspectiva de 28 dias de trabalho com seis jogos, eu acredito que a gente tem bons sinais para a gente construir esse início de ano. Acho que a equipe do Vila Nova respeitou muita gente, foram poucos os momentos que a equipe subiu a sua marcação, esperou a gente em bloco baixo para jogar na velocidade do Alisson, na velocidade do Bolt, que são jogadores que têm capacidade de chegar muito rápido no ataque. a gente sabia disso, mas mesmo assim gostei muito da coragem da nossa equipa de jogar e algumas vezes deixar esses jogadores até no mano-a-mano e isso vai acontecer durante o ano porque a equipe grande tem que ter essa coragem e os jogadores que estão em equipe grande tem que ter essa coragem de jogar no mano-a-mano, seja o atleta que for, sabendo das dificuldades e sabendo tendo as precauções. Em alguns momentos a gente se desconcentrou no primeiro tempo, talvez pelo volume que a gente teve e não conseguiu fazer o gol, fizemos, mas estava corretamente anulado. Isso incomodou um pouco a nossa equipe, mas faz parte da maturidade também do nosso grupo para que a gente possa evoluir para as próximas partidas. Zé Ricardo, boa noite. Boa noite. A gente vê ali no campo a torcida pegando muito no pé do Alano, sempre que ele toca na bola a torcida reage de forma negativa. Eu queria saber de você como treinador, como você tem trabalhado isso com ele, como que ele tem reagido a essas críticas da torcida. E queria que você falasse também sobre a substituição do Dieguinho. A gente viu ali que a torcida também não gostou quando você tirou o Dieguinho. O que você pretendia naquele momento? Bom, sobre a questão do Alano, acho que eu já falei sobre isso. É um jogador que vai estar marcado durante o ano, como todos aqueles que estiveram aqui ano passado, pelo desfecho ruim do ano de 2023. Eu entendo perfeitamente a torcida, perfeitamente. Já vivi outras experiências iguais em outras equipes e eu sei que é difícil para o torcedor entender que é um grupo novo, alguns fazem parte, continuam fazendo parte do elenco, mas é um grupo novo, é uma estrutura nova, é um modelo diferente um pouco, até com as pessoas que estão acima de nós, o clube tenta dar um passo à frente no sentido de evoluir, e a gente está passando por esse momento, as crises já vão acontecer o ano todo. Fiquei muito feliz em ver o estádio cheio, uma pena a vitória não ter vindo, porque eu acho que poderia ser um marco para a gente aproximar a torcida mais da gente, a torcida entender que o comprometimento desse grupo é muito grande, vocês perceberam durante os 95, 100 minutos, a equipe não deixou de pressionar, não deixou de querer jogar, não deixou de querer tentar, vai ser assim o ano todo, tem horas que não vão acontecer, porque tem uns adversários, futebol não é uma ciência exata, mas uma coisa, a torcida do Goiás pode esperar, uma equipe corajosa, uma equipe que vai, aonde tiver que jogar, vai tentar se impor, porque só assim a gente vai ganhar uma forma, um espírito de uma equipe que quer voltar para uma primeira divisão ano que vem, tem acompanhado os estaduais praticamente todos eles, o grau de dificuldade vai ser muito grande e certamente a gente espera que a torcida entenda isso, que só do lado dela a gente vai ter uma pessoa a mais, uma força a mais, que infelizmente nada pode se apagar, que foi feito em 2023, mas a gente quer uma vida nova e eu gostaria muito que a torcida estivesse do nosso lado apoiando, como apoiou hoje grande parte da torcida, que vibrou até o final, entendeu que os atletas se dedicaram, imprensou ali naquela reta final o Vila Nova no seu campo de defesa, o Vila teve que colocar um outro zagueiro para tentar evitar o gol, como evitou, e sobre a questão, outra pergunta foi a sua, o Diego, o Martim é um jogador que consegue jogar entre linhas com um toque um pouco mais refinado, o Diego é um jogador mais de aparecer no espaço, jogador mais de aproximação na área, como a equipe do Vila baixou demais as linhas, a gente queria um jogador que pudesse, dentro de um pouco espaço, entre as primeiras e as segundas linhas do Vila Nova, pudesse num toque, num passe, servir o seu companheiro, o Diego também já estava um pouco descansado, a gente deu uma poupada nele no jogo lá em Catalão, porque ele tinha tomado uma pancada no joelho, e aí ele voltou para o sacrifício, foram dois, três jogadores que tiveram essa mesma condição de jogo hoje, mas eu acho que dentro dessa questão de superação é que a gente vai formar uma equipe forte. Zé, e tem um reforço que veio para o Goiás esse ano, e na primeira coletiva dele, quando foi apresentado pelo Agnello, ele foi com o lado. Você acompanha, entrevistas coletivas, ao vivo e exclusiva. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já, não saia daí. Goianão 2024, oferecimento, esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida, Falone Máquinas, tudo para a sua confecção, carne suína tem marca, bom frigo. O pneu ideal para o seu segmento, o pneu ideal para o seu segmento, é na Pneus Express, que te leva quilômetros à frente. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Com 20 anos de experiência, nos destacamos como a maior reformadora de pneus do centro-norte do Brasil. Hoje expandimos nossa presença em Goiás para seis unidades, cobrindo estrategicamente Goiânia, região metropolitana, Jataí e Brasília, com unidades captadoras que realizam serviços de alinhamento, suspensão, freio, solda, borracharia e comercializam pneus novos com uma variedade de modelos e medidas. Pneus Express, levando seu caminhão quilômetros à frente. A chamada agora é para os universitários. A papelaria tributária faz a grande promoção de Volta às Aulas dos Universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às Aulas dos Universitários é na papelaria tributária. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Referência no mercado de produção de carne suína. Aqui na Bom Fazer, parte do dia a dia das pessoas. Celebramos a vida e suas transformações, sempre levando qualidade e sabor para as cozinhas de todo o Brasil. E já são milhares de clientes espalhados por mais de 150 cidades brasileiras. e a cada dia que passa, nós crescemos mais. Bom Frigo! Falone Máquinas, tudo para a sua confecção. Juninho Autossom, especialista em produtos e acessórios automotivos, películas térmicas, PPF, estética automotiva, vitrificação, lâmpadas de LED, multimídia, bancos em couro, caixa amplificada e muito mais. A Juninho é referência em qualidade e segurança e por isso se tornou a maior rede de lojas em acessórios automotivos do Brasil. Juninho Autossom, vem pra cá. Campeonato Goiano de Futebol é aqui no Esquina 62. Venha pro Esquina 62. A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida. No estado que dá certo, a educação está no topo do ensino no país. São mais de mil escolas reformadas e entregues com alto padrão de qualidade. Todos os alunos da rede estadual recebem kits com uniforme e Chromebook. Os Cotex, Escola do Futuro e Bolsa Estudo garantem qualificação e oportunidade aos goianos. Mais escolas de tempo integral e escolas padrão século XXI com queda recorde na evasão escolar. Goiás é exemplo para o país e agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Show do Goianão no ar na tela da TV Brasil Central. Agora a gente vai mostrar os outros jogos dessa sexta rodada do Goianão, começando com o Anápolis que goleou a Paracidense por 4 a 0. E o primeiro gol do Anápolis no jogo foi do lateral direito o Fábio. Gonzalo escorou e ele bateu de canhota fazendo 1 a 0 o Anápolis. Aí o belo gol do lateral esquerdo o Fábio. Do lateral direito, melhor dizendo, batendo de esquerda. O Fábio abrindo o placar. Aí mais um gol do Anápolis. A jogada se desenvolvendo pela direita. O Fábio evitou a saída. Fez o cruzamento. Iago desviou. E não deu para o goleiro Pedro Henrique. 2 a 0 o Anápolis no Jonas Duarte. O segundo gol do Galo aí para você marcado pelo Iago. E o terceiro gol do Anápolis saiu com o meio campista Paulinho. Um belo chute da entrada da grande área. Volante que ataca bastante aí o Paulinho. Camisa 6 do Anápolis. Fazendo o terceiro gol contra a Aparecidense. E deu tempo do quarto gol. Marcão ganhou na corrida da marcação e deixou Adriano Klein na cara do gol. A vibração do veterano Marcão aos 38 anos ganhou na velocidade da zaga e deixou Adriano Klein na cara do gol para fechar a conta Anápolis 4 Aparecidense 0 E aí menino surpreendeu esse resultado do Anápolis o Jonas Duarte em cima da Aparecidense? É igual aquela história de abrir a porteira né? Aparecidense estava com dois clássicos bem batendo com Goiás ganhando do Atlético leva de 3 do Vila na sequência de 4 a 0 do Anápolis. O que aconteceu com a Aparecidense? Esse é o tipo de resultado que pode desmontar um esquema lá da Aparecidense para chegar bem no final da competição É até normal um time oscilar né? Porque por exemplo o Anápolis merece e merecia uma pontuação maior então estava na hora de vencer mesmo mas o resultado foi muito elástico E com esse resultado a Aparecidense agora é a pior defesa do campeonato goiano Thaís com 10 gols sofridos e o que o Evandro disse né? Nos deu um alento diferente a Aparecidense vence o Atlético empata com o Goiás e toma 3 gols no meio da semana do Vila e agora 4 fazendo com que ela passe um período ruim de duas derrotas consecutivas E placares elásticos né? Vamos agora mostrar então pra você como é que foi a Jataiense que recebeu no Arapucão o Morrinhos e empatou em 2x2 E o primeiro gol do jogo foi do Morrinhos Chico abriu o placar foi limpando todo mundo e marcou esse golaço gol do Morrinhos do Arapucão um belo gol de Chico aí o gol de empate da Jataiense o zagueirão Marcelo Xavier tava lá na grande área aproveitou o passe e mandou pro fundo da rede Marcelo Xavier empatando para a Jataiense e a Raposa buscou a virada Cleberson dominou na grande área e finalizou sem chances pro goleiro a virada da Jataiense Toda a festa de Jefferson virando o jogo para a Raposa mas o Morrinhos foi atrás do empate após o cruzamento para a grande área Jefferson aproveitou na segunda trave e empatou o jogo de novo Pinal no Arapucão Jataiense 2 Morrinhos também 2 Thaís É a Raposa do Sudoeste vai pontuando meninos Pela campanha de classificação evidentemente a gente esperava uma vitória da Jataiense que vinha muito bem poderia ocupar a vice-liderança se tivesse conseguido os 3 pontos o Morrinhos ganha uma sobrevida mas a situação ainda é complicada para o Morrinhos Esse é apenas o segundo ponto que o Morrinhos ganha no campeonato e o primeiro fora de casa Pois é para a Jataiense foi péssimo Foi mesmo Um time que está lá embaixo poderia ter subido para a primeira colocação com o time do Vila Nova e de repente deixa escapar a vitória Que detalhe né Evandro a Jataiense que dos 9 pontos que jogou em casa colecionou 7 com esse empate e agora vem a sequência difícil Vila Nova no meio da semana e o Goiás no próximo final de semana resultados jogos complicados para ela E o craque recebeu a equipe do Goiatuba na Arena Refest perdeu mais uma dessa vez por 1x0 olha só como foi E o ainda no primeiro tempo após o cruzamento Guilherme Pitbull o volante fazendo mais um gol no estadual marcou muitos na divisão de acesso e vai brilhando na primeira divisão e esse gol deu a vitória ao Goiatuba fora de casa 1x0 na Arena Refest e o Taís é o pessoal que subiu da segunda divisão dando trabalho esse ano no Goianão que campanha do Goiatuba impressionante Marcio Azevedo Panturra Sim sem dúvida Evandro Danilo Taís eu já posso dizer já posso cravar que o Goiatuba deve estar na próxima fase que se classifica um 8 uma arrancada muito boa já gostei do Goiatuba contra o próprio Vila Nova na estreia e nós fizemos esse jogo toque de bola personalidade é um time que dá muito espaço pelo menos naquela ocasião isso aconteceu uma vitória importantíssima para o Goiatuba por outro lado decepção total tinha do craque dois pontos apenas nesse campeonato e o craque pelo que está jogando que faltam cinco rodadas para acabar o campeonato ele teve que ganhar pelo menos mais uns três uns três jogos pelo menos que não ganhou de ninguém até agora incrível em seis jogos não ganhou nenhum jogo vai ganhar cinco que restam quatro não tem condição o craque correndo um risco até de queda e o pior jogou quatro vezes dentro da Arena Refertio empatou um contra a Presidência em 0x0 tomou quatro gols Evandro e Rafa e não fez um gol sequer dentro dos seus domínios ou seja uma campanha ruim do time que já foi até campeão goiano vamos presentear nossa audiência então chegou a hora da gente mostrar para você o sorteio então na camisa do Goiás do Vila e da bola do Goianão a gente vai colocar o sorteador eletrônico aqui na tela para você acompanhar o sorteio com a gente e nesse momento a gente começa com o sorteio da camisa do Goiás que foi o mandante desse clássico primeira bola então primeira bola do Goianão é a hashtag eu quero a bola oficial do Goianão estão escrevendo ali oficial do Goianão isso aí para a gente filtrar só quem subiu essa hashtag lá no nosso chat ao vivo do canal da TV Brasil Central no YouTube está ali os comentários agora sim sorteador já girando ali temporizador na tela vamos lá contagem regressiva no ar quem levou a bola oficial do Goianão atenção Cauã Vitor Barcelos Cauã você levou essa bola cara presta atenção para você vir pegar tem um número aqui da nossa produção do esporte manda aí Vandinho a bola está aqui mas eu vou mandar lá para a TV Brasil Central você vai combinar o horário dia melhor para você vir buscar Cauã só ligar nesse número aqui que já está aqui na tela para você 62 991 21 7959 falar com o Alexandre aí você marca com o Alexandre de vir pegar seu prêmio tá bom vamos sortear então agora a camisa oficial está aqui na tela o sorteador a gente vai digitar ali certinho os dados para carregar os comentários de quem participou hoje da nossa transmissão Goiás e Vila Nova Goianão 2024 é na tela da TV Brasil Central atenção quem mandou lá no chat ao vivo eu quero a camisa do Verdão vai ser sorteado agora vamos lá filtrando os comentários eu quero a camisa do Verdão vamos ver quem vai levar esse presentão é camisa oficial hein gente aquela que os jogadores estão usando aí no rampo mesmo Maria Clara Neves a sortuda Maria Clara mesmo procedimento liga no número aqui da produção fala com o Alexandre é o 62991217959 marca o melhor dia para você vir buscar mas lembrando vocês tem que comprovar que são os donos dessa página e que estão inscritos no canal oficial da Brasil Central no Youtube tá bom vamos lá para a camisa do Tigrão agora rodando aqui o sorteio o último prêmio do dia carregando ali nos comentários quem participou conosco e colocou lá eu quero a camisa do Tigrão nos comentários muitos comentários viu gente é um sucesso um show de transmissão no Youtube da Brasil Central muitas pessoas se inscrevendo mais de 40 mil comentários mais de 40 mil comentários todo mundo querendo ganhar né vamos ver quem vai levar do Tigrão sorteador eletrônico disparado vamos ver tá aí na tela agora o sortudo que levou a camisa colorada João Vitor Martins de Oliveira valeu João Vitor obrigado pela participação mesmo procedimento liga nesse número aqui fala com a Alexandre e marca o melhor dia e hora para você vir pegar a camisa do Vila tá bom e olha futebol na Brasil Central não é só fim de semana não amanhã tem mais jogo aqui na telinha olha só a nossa chamada especial para você não perder nenhum detalhe Goianão 2024 sua semana começa com emoção Atlético e Iporá nesta segunda a partir das 6h30 da noite exclusivo no Youtube da TV Brasil Central o Goianão 2024 é nosso e de todos os goianos em qualquer lugar do mundo é isso aí aqui você não perde nenhum detalhe do Goianão 2024 hoje foi dia de clássico amanhã temos mais jogo aqui já é a abertura da sétima rodada meninos pois é não para né pela primeira vez na história uma TV aberta faz jogos quarta quinta sábado e domingo se a gente pudesse e segunda também se a gente pudesse nós faríamos mais porque a gente é apaixonado por futebol a gente gosta de ligar a televisão a gente gosta de acessar o Youtube em qualquer lugar do seu celular no tablet na televisão para acompanhar grandes jogos de futebol e o Atlético eu creio que vai dar uma arrancada aí nesse campeonato goiano já com o Atlético já disputou os dois clássicos né tem o Goiânia todos já fizeram os clássicos tem o Goiânia ainda pela frente mas o clássico mesmo a gente está considerando jogos que envolvam Goiás, Vila e Atlético é claro que o Goiânia também é um clássico tradicional mas né e o Goiânia faz uma campanha maravilhosa mas por esse critério o Atlético deve crescer muito na competição tratando de clássico o Atlético fez dois não ganhou nenhum empatou com o Goiás perdeu para o Vila o Goiás fez dois empatou com o Atlético empatou com o Vila Nova e o Vila fez dois ganhou do Atlético empatou com o Goiás o Vila é o primeiro empate no jogo de hoje contra o Goiás e o Goiás é o único invicto até agora então nessa tabela provisória o Vila soma quatro pontos quatro foi o que somou mais o Goiás soma dois o Atlético somou apenas um o Atlético fará o segundo dos três jogos como mandante na sequência no meio da semana o Anápolis amanhã a equipe do Iporá e na quinta-feira com transmissão também da televisão Brasil Central recebe o pior time do campeonato o craque e depois no final de semana faz o clássico contra a equipe do Goiânia uma semana curta de três jogos em que o Atlético vai fazer mas que ele tem a possibilidade de fazer nove quem sabe seis pontos não sei isso depende do que nós vamos ver aí mas nos dois próximos jogos o Atlético fará dentro do seu estágio Antônio Assiore contra as equipes do interior e quando a gente fala de Atlético e Goiânia a gente está falando daquele que já foi o maior clássico do futebol goiano mais antigo mais antigo amanhã encerramento da sexta rodada é Atlético e Porá a partir das sete e meia a bola rola mas aqui a nossa transmissão começa seis e meia com o pré-jogo a gente espera você ao vivo aqui na telinha da TV Brasil Central onde você não perde nenhum detalhe meninos nota para esse clássico de hoje entre Vila e Goiás para mim eu daria Danilo Evandro uma nota uma nota cinco talvez até uma nota seis faltou o gol faltou mais vontade de vencer por parte do Goiás por parte do próprio Vila Nova ficou melhor para o Vila Nova então daria uma nota seis olha pode ir Evandro por favor foi no fogo quem vai se falar foi você Thaís eu fico com as duas defesas são as melhores do campeonato até o momento o Vila tomou três gols o Goiás um os ataques ainda não estão lá eficientes o Vila com o segundo melhor ataque o Goiás ainda falta muitas coisas para melhorar e evoluir mas ainda é o time que não perdeu na competição é o time que está invicto enfrentou algumas dificuldades como disse bem o seu próprio treinador as bolas longas ao Fernandão o Goiás não ganhou nenhuma primeira bola e as segundas bolas que poderia ganhar é aquela que você consegue visualizar o jogo com raio de visão maior o Vila Nova foi aí que causou algum perigo a defesa esmeraldina em que foi bem interceptado do Tadeu um jogo que faltou gols porque era isso que nós esperávamos digno de um grande clássico eu fico com a nota média nota seis nós temos consciência de que tecnicamente não foi um grande jogo verdade mas dentro daquilo que temos em disponibilidade material humano Goiás e Vila Nova o jogo agradou tanto que os goleiros trabalharam nós escolhemos o Tadeu e o Dany Júnior foi outro jogador que brilhou também isso é sinal de que houve pelo menos muito esforço das duas partes nota seis para o jogo muito bem hora dos nossos abraços finais Rafael Vasconcelos você hoje tem pessoas especiais comemorando pode dar sequência é tanta gente é a Rafaela vou dar um beijo para a Rafaela pelos 13 anos exatamente a Rafaelinha que menina maravilhosa que presente que eu ganho então essa jornada dedicada a ela sem dúvida alguma Rafaela eu te amo muito e eu fico até emocionado em dizer para você dizer isso para você agora é o seguinte Thaís é tanta gente que eu brinco até que eu criei um monstro mandando alguns abraços aqui porque é tão difícil né a gente não abraçar a gente deixar de mandar abraço mas um abraço para o Diego um abraço o Diego que acompanha a gente do Pará um abraço para o Juninho também sempre acompanhando o Fernandinho da Saúde o Ranulfo que torce para o Atlético o Will que é cronista esportivo inclusive pegou um pênalti meu o Marquinho Goiá que é vereador acompanhando a gente mais pessoas aqui o Ramon também pedindo um abraço um abraço para você o Ramon do Futebol e esse cara tem uma leitura de Futebol que é impressionante na cabeçada uma turma um grande abraço para a turma do Faloni o Rodrigo Chimenez participando conosco é tanta gente Nerópolis Goiás Doces através do Alfredo Júnior do Júlio da Amanda do Matheus todo mundo na audiência e a gente fica tão feliz com a audiência esmagadora Evandro eu queria mandar um abraço para o Evandro Júnior pois é entendedores entenderão eu não entendi nada saudações é que o Evandro Júnior é palmeirense então beijo Evandro Júnior para você para a Monara para a Luísa Luísa é a filha da Camila está lá assistindo a gente também grande beijo para eles todos lá abraço aqui para o José Carlos Lopes para o jornalista Arthur Rezende para o Vanderlan Alcântara também para esse pessoal todo Adão Vinícius Wender Augusto todo mundo vendo a gente grande abraço o Lopes estava torcendo para quem? Goiás e nossas considerações também para a equipe da Sufrios que sempre está presente conosco aqui no estúdio não esquece da turma da Brasil Central grande abraço a todos da Sufrios bom gente por hoje é só encerramos nossa transmissão por aqui amanhã a gente está de volta a partir das 6h30 aqui na telinha da TV Brasil Central ao vivo com mais Goianão 2024 para você então boa noite valeu meninos tchau 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 Goianão 2024 oferecimento esquina 62 a esquina mais chique